é a quarta reunião ordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Pessoal, nós teremos que abrir e suspender por causa do prazo regimental. Só para explicar e deixar claro, é porque nós não estamos com o quórum suficiente, eu até poderia abrir a audiência pública, porém, se eu abrir a audiência pública, nós passamos o momento de votação de requerimentos, nós temos requerimentos importantes para votarmos hoje, estamos tentando conseguir o quórum para que a gente possa fazer isso. Chegando mais algum deputado aqui, a gente conseguindo, a gente vai poder passar para o momento da audiência normalmente como estava planejado. Então, eu vou suspender por uns minutos, só explicando para que todo mundo saiba o que está acontecendo, tá bom? Obrigada. Deixa o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o cancelamento do espetáculo manifesta da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que tinha previsão contratual para ser reapresentada em março de 2023 e possível ato de censura do governo do Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater o cancelamento do espetáculo manifesta da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que tinha previsão contratual para ser reapresentada em março de 2023 e possível ato de censura do governo do Estado. Sendo assim, a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Kátia Marília Silveira Carneiro, chefe de gabinete da Fundação Clóvis Salgado, representando Sérgio Rodrigo Reis, que é o presidente da Fundação. Sônia Maria Pedroso Carvalho, diretora da Companhia de Dança do Palácio das Artes, representando Cláudia de Lana Malta, assessora artística da Fundação Clóvis Salgado. Roberto Rolim Andrés, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Podem se sentar. Boa tarde. Kenia e Silva Dias, diretora, atriz e professora de artes cênicas. Lorival Reis Jr., ator, diretor de teatro e coordenador do Coletivo Cultural Noroeste e Coletivo Alvorada. Marisa Ednice Souza, artista da dança, professora de dança e diretora do espetáculo Manifesta. Ana Paula Oliveira, artista da dança, advogada e praticante de psicanálise no Programa de Acolhimento Psyl da Universidade Federal da Bahia. Vou convidar para subir também a Janine Leite Carmo, advogada e produtora cultural. Pessoal, então, boa tarde a todos. A nossa ideia hoje é discutir a possível tentativa de censura promovida pela Secretaria de Cultura e as denúncias que nós recebemos sobre a execução do espetáculo Manifesta. Nós estamos aqui com a presença do deputado Bosco, membro dessa comissão, da Comissão de Cultura, trabalhador aliado por essa pauta importantíssima. Já tem um histórico de trabalho aqui na comissão. A deputada Andréia Jesus, que também é autora do requerimento dessa reunião, pediu que eu avisasse a todos que ela está em Brasília, o que é impossibilitou de estar presente aqui hoje, mas que a causa tem o apoio dela. Deputada Macaé Evaristo também, se eu não me engano, está em Brasília e o requerimento foi assinado por mim, pela deputada Macaé e pela deputada Andréia Jesus. Gostaria de registrar a presença também do Cristiano de Souza Reis, artista da dança e ex-diretor da Companhia de Dança do Palácio das Artes, e do Lorival Reis Jr., ator, diretor de teatro e coordenador do Coletivo Cultural Noroeste e Coletivo Alvorada. Então, voltando à nossa fala, pessoal, eu entendo que é importante, a não ser que o deputado Bosco deseja fazer o uso da palavra nesse momento, entendo que é importante que a gente escute, que nós façamos esse processo de escuta de todos os convidados, para que depois eu, deputado Bosco, a não ser que ele queira fazer considerações iniciais, a gente possa falar. Eu entendo que esse momento de escuta é muito importante para entender o que que todos os membros do manifesto, o que que os representantes da fundação têm a dizer e têm a nos contar na tarde de hoje. Está de acordo, deputado? Só fazer umas considerações iniciais aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero, através da deputada Lohane, que preside esta sessão, esta audiência, cumprimentar todos os integrantes, convidados aqui presentes, dizer da nossa satisfação de estarmos aqui participando de mais um momento em prol da cultura de Minas Gerais, essa cultura que a gente não cansa nunca de dizer que é a cultura mais rica, mais bela de todos os estados da Federação do Brasil, né, e de todo mundo, por que não dizer assim. Mas estou aqui também, deputado Lohane, na condição também de poder ouvir, de poder fazer essa escuta, né, e de buscar um bom entendimento entre as partes. Nós sabemos que o que está sendo às vezes colocado, muitas das vezes pela imprensa, pela mídia, muitas vezes não corresponde com a realidade dos artistas, das apresentações que foram feitas e também não representa também a vontade e o desejo, né, também das pessoas que estão hoje diretamente ligadas à cultura do Estado, à Secretaria do Estado e à própria fundação. Então, acho que o diálogo é o bom caminho para o bom entendimento, né, para que nós possamos valorizar aquilo que já foi apresentado, aquilo que está, né, viralizando o mundo afora, né, porque o espetáculo está aí, né, podemos assistir daqui de Belo Horizonte, podemos assistir lá em Araxá, podemos assistir lá em Estados Unidos e o espetáculo continua ainda fazendo sucesso nas redes sociais, né, no extracto da fundação, né, e por sinal é uma página que está tendo aí uma visitação, né, extraordinária. Então, isso demonstra o valor, né, desse espetáculo e a gente está aqui é para isso, é para ouvi-los, para escutar e, sobretudo, né, buscar os caminhos para que a gente possa ter outras remissões, para que a gente possa ter outras apresentações, né, com esse mesmo sucesso que nós obtivemos nas duas primeiras no ano passado, onde obteve aí um público aí extraordinário. Então, essas minhas considerações iniciais, deputada Lohana, agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigada, deputado. Só gostaria de registrar que eu havia convidado a Quênia para subir, mas a Quênia está participando de forma remota. Boa tarde, Quênia, você está escutando a gente direitinho? Boa tarde, estou sem. Não, então ótimo, muito obrigada. Também gostaria de registrar que o secretário Leônidas foi convidado para participar hoje, mas ele enviou na segunda-feira um ofício avisando que não estaria presente, não indicou o representante, o que eu vejo como uma forma problemática de se dirigir a essa casa. Então, para começar no seu pronunciamento e na sua fala sobre os últimos acontecimentos em relação ao espetáculo Manifesta, eu gostaria de convidar a Marise Diniz Souza, que é a artista da dança, professora de dança e diretora do espetáculo Manifesta, para sua contribuição. Marise, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todas e todos presentes. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa da Comissão de Cultura dessa casa, agradecendo pela oportunidade de estar aqui como artista da dança e, portanto, como profissional e cidadão. Junto comigo, eu trago, além daqueles que vieram antes e que reverencio com gratidão, muitas companheiras e companheiros de profissão, maior parte exaustos de tanta luta, mas que estão de mãos dadas conosco hoje. Para mim é muito importante ressaltar que a minha presença nessa audiência e em todo esse processo que envolve a peça Manifesta não se faz somente pela defesa do trabalho no qual estou diretamente envolvida, o que já seria bastante legítimo, mas sobretudo pela defesa da profissão que comecei a trilhar há 40 anos atrás e que me trouxe muitas conquistas e experiências riquíssimas que pude arregimentar ao longo desse tempo em diversos palcos, praças, ruas e salas de aula de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e países da Europa e da América Latina. Eu faço esse preâmbulo como uma apresentação breve para que a parte das pessoas presentes compreendam que o meu lugar de fala aqui hoje foi construído com um percurso longo de bastante trabalho, apesar de muitas adversidades, dentre elas as que enfrentamos hoje, nesse momento. A companhia de dança Palácio das Artes sempre foi uma referência na minha trajetória como estudante de dança e posteriormente como profissional. A excelência de seu corpo artístico e de suas produções sempre me proporcionaram experiências muito intensas e de muito aprendizado. Sobretudo nos últimos 20 anos, quando a companhia começa a construir um formato de trabalho engajado com a pesquisa e com métodos de criação em interfaces com outras áreas de conhecimento, investindo no bailarino, intérprete, criador e com autonomia. Este caminho torna a companhia diferenciada de outras públicas brasileiras e o coloca num lugar de destaque do ponto de vista do potencial criativo e realizador de suas diferentes peças. Por que eu estou fazendo este outro preâmbulo? Porque os fatos que aconteceram nos últimos meses indicam que essa gestão da Fundação Clóvis Salgado age desconsiderando trajetórias, criações, percursos e a poderosa repercussão de manifesta. Eu e Kenia Dias, desde a montagem da peça, vivenciamos situações constrangedoras e desrespeitosas, vindas da diretora dos Corpos Artísticos, que demonstrou desconsiderar o trabalho que a gente vinha construindo. Por exemplo, ao nos apresentar, na ausência do ex-diretor Cristiano Reis, que tirava férias, propostas de cortes financeiros praticamente às vésperas da estreia, sugerindo de maneira indecorosa, que a peça fosse apresentada sem figurino, que alguns cachês fossem apresentados, fossem cortados em 30% de profissionais que já estavam em trabalho. A impressão é que já havia um boicote a essa peça. Na expectativa de apresentar o que estava sendo desenvolvido, propusemos realizar um ensaio aberto para que ela e o presidente da Fundação, o Sr. Sérgio Reis, acompanhassem a potência do que estava sendo criado. Mas, por duas vezes, eles não compareceram. Hoje, após todo esse processo desgastante, temos fatos que nos fazem pensar que algo na criação e na repercussão do manifesta incomodou, em alguma medida, essa gestão. Em diálogo com ex-bailarinos da companhia e recordando na minha própria experiência, quando estive ali ocupando outros cargos como assistente de direção, refletimos que a tentativa de imprimir gostos e estratégias de gestores em posições superiores à direção da companhia, de fato, já aconteceram. Mas que, de maneira tão desrespeitosa e vertical, sobretudo após um espetáculo de tanto sucesso, não nos pareceu algo comum. Em se tratando de uma companhia pública de Estado, há que se repensar na postura desses gestores, para que o pior deles não seja naturalizado, se tornando uma prática comum e corriqueira. E é por isso também que estamos aqui. Os fatos ocorridos neste contexto restrito e que envolvem a companhia de dança e a peça manifesta revelam um modo de gerir que, unidos a outros fatos, demonstram uma ética duvidosa em relação às obras e à própria companhia de dança, pois parecem limitar a liberdade criativa e expressiva de seus artistas. Dito isso, eu gostaria de lançar algumas perguntas, né, bom, eu fiz as perguntas para o secretário, mas ele não veio, não mandou ninguém. Então eu vou lançá-las aqui, né, quem sabe alguém possa responder. As perguntas são, como o senhor secretário avalia a conduta da servidora diretora Cláudia Malta ao dizer que a peça manifesta seria engavetada, justificando que o governo não queria esse tipo de trabalho e que a companhia se dedicaria a obras mais conservadoras? Como que o secretário e seus representantes avaliam a conduta da diretora Cláudia Malta ao dizer ao ex-diretor Cristiano Reis que o seu currículo não havia sido aprovado pelo governo e por isso ele não retornaria ao quadro da companhia de dança? O que tem no currículo do Cristiano Reis que leva a Casa Civil a reprová-lo depois de 22 anos de trabalho na casa? O que o secretário teria a nos dizer sobre a conduta da mesma diretora ao aconselhar o profissional artista Tuca Pinheiro a fechar as redes sociais se quisesse assumir a direção da companhia de dança, pois nelas havia críticas ao ex-presidente Bolsonaro e a Casa Civil poderia não gostar. Como esse gestor mantém em um cargo de chefia alguém que lida com corpos artísticos de uma instituição pública e que tem a indecência de dizer para um artista, de novo Tuca Pinheiro, que o trabalho dele é uma bagunça, que não tem pé nem cabeça. Essa postura expressa, além de desconhecimento, um modo totalmente inadequado para um gestor público, sobretudo no diálogo com alguém que tanto contribuiu para a companhia de dança do nosso estado. Por que o secretário de Cultura e Turismo afirma ter assistido na primeira fila um espetáculo que ele não assistiu, porque ele não estava na cidade? Por que? Por que mentir? Um hábito. Pela ordem dos fatos se torna muito simples compreender que a decisão de publicar o vídeo da peça manifesta, bem como o convite cavado para apresentação em Poços de Caldas, somente aconteceu após a repercussão dos fatos na imprensa. Como nenhuma dessas decisões foram tomadas de maneira dialógica conosco, as diretoras da peça, nem com o elenco, entendemos que as decisões buscam abrandar os fatos. Sim, e se foram cometidos erros, ao que todos estamos sujeitos, existem modos de repará-los. O que nos assombra é que gestores públicos, como os que aqui estão envolvidos, construam suas trajetórias pautadas em mentiras, em vaidades, em faltas de transparência, diálogo e respeito. Ainda hoje, estamos lidando com justificativas vazias em torno das condições para a já anunciada reexibição do manifesta, o que reforça a impressão de que, de verdade, não querem que ele alcance o tamanho que ele pode ter. Notas técnicas jamais darão conta de justificar tamanha desqualificação nas relações profissionais e cidadãs que aqui denunciamos. Calar o manifesta não é calar a mim ou a Quênia, é calar o que representa a companhia de dança para o país em seus 50 anos de existência. É calar a tantos profissionais que por ali passaram e que ainda poderiam passar. É calar um corpo artístico profissional de alta qualidade. É calar o público que, de pé, ovacionou a peça de modo poucas vezes vistas pela própria companhia de dança. Calar o manifesta é calar os artistas que abraçaram o que ali se construiu como um manifesto pelo direito de ser artista hoje no Brasil e em Minas Gerais, onde as condições de existência, permanência e dignidade estão gravemente feridas, principalmente desde a fusão da Secretaria de Cultura com o turismo, o que precarizou as condições de trabalho no nosso estado. Não me espanta que o secretário nem a diretora estejam aqui presentes hoje. Para seus seguidores, eles dirão que se trata de uma causa menor, inventada por um pequeno grupo de artistas, mas para mim e boa parte de nós que estamos aqui, ao enviarem seus representantes, eles se esquivam dos erros que eles sabem que estão cometendo e que aparecerão mais cedo ou mais tarde. Obrigada. Marise, muito obrigada. Obrigada. Algumas das suas perguntas com certeza interessam para nós da comissão como requerimento. Eu entendo que é importante que a nossa equipe faça uma análise jurídica ao final, se você puder passá-las, porque se o secretário tenta se esquivar de dar respostas vindo presencialmente, é um requerimento que ele não pode se esquivar. Eu acho que tem coisa importante para ser melhor entendida aí. Kenia, você pode fazer sua contribuição agora, por favor? Olá, posso sim. Boa tarde, então. Fique à vontade. Boa tarde. Eu sou Kenia Dias. Dirigi a peça Manifesta junto com Marisa Diniz. Só uma breve apresentação. Eu sou uma artista da cena há 30 anos, trabalho com dança e teatro, com diversas companhias, institutos de formação, em festivais de dança e teatro do Brasil, da América Latina e da Europa. Tenho uma forte relação com a companhia de dança, que se iniciou em 2011, quando eu trabalhei como professora de técnica de improvisação e depois atuei como assistente de direção da Sônia Mota. Ao longo desses anos, o meu vínculo com a companhia se fortaleceu. Na pandemia, cheguei a dirigir um vídeo, um vídeo-dança, e, a partir desse vídeo-dança, também fui convidada, junto com Marisa Diniz, a realizar esse processo de criação dessa peça de dança que teve nome de Manifesto. O processo criativo foi muito intenso e foi riquíssimo, em termos éticos e artísticos, que envolveram todo o coletivo de artistas ali estabelecidos. Se, por um lado, o processo de criação corria galope, por outro, o processo de gestão da planilha orçamentária corria na tensão e na sempre ameaça de não haver a estreia da peça. É importante ressaltar que as ações... Só um segundinho, por favor, porque o público não está conseguindo te ver adequadamente. Eu vou só pedir o pessoal da técnica para... Só um minutinho para o pessoal da técnica conseguir resolver isso. Ok. Agora você apareceu. Muito melhor ouvir te vendo. Então, se você puder continuar, por favor. Obrigada. Ok. Então, a gente viveu esse processo em pleno galope, em termos de laboratórios, processo de criação, organização de roteiro e de dramaturgias. Por outro lado, o processo foi extremamente tenso, porque essa planilha orçamentária corria sempre na ameaça de não acontecer, de não haver a estreia da peça. A gente entende que esses acontecimentos não são isolados, como Marise bem disse. A gente entende que esses acontecimentos estão relacionados em rede. O único acontecimento não define essa situação que nos faz estar aqui hoje e agora, mas um arranjo, uma articulação de pequenas e grandes ações promovidas por Cláudia Malta, incluindo falas como o manifesto está enterrado, não fará mais parte do repertório da companhia, e a gente quer um público e uma obra mais conservadores. Durante o processo, como Marise bem disse, houve corte de verba na planilha orçamentária, sugerindo que fizéssemos a peça sem figurino, além do corte de 30% dos cachês combinados com equipe de trabalho. Isso é um absurdo. Eu nunca vivi tamanha incoerência na minha vida profissional nas artes da cena. A nossa equipe de trabalho só pôde ser convidada com quatro semanas antes da estreia, ainda sob ameaça de que não haveria estreia. A gente estava em processo de montagem desde agosto, início de agosto. Final de outubro não sabíamos se haveria estreia ou não início de novembro. Nunca vi isso ao longo dos 30 anos da minha carreira. Nesse momento, Cláudia Malta diz, a ópera a gente monta em um mês, 20 dias. Eu disse, ópera é trabalho de repertório. Os artistas ali envolvidos trabalham com repertório há 20, 30 anos. Isso não significa que seja melhor ou pior. Significa que é um outro modo de trabalho. Isso deflagra a incompetência em lidar com o modo de trabalho da companhia de dança. Um total desconhecimento da senhora Cláudia Malta sobre o que seja a criação de uma peça em dança contemporânea, onde a criação coletiva se estabelece a partir de procedimentos e dispositivos de trabalho que ativem uma dança coletiva, única, criada no aqui e agora, nas urgências e necessidades do aqui e agora. Sempre no coletivo. Essa peça não é minha. Essa peça não é da Marise. Essa peça não é da Cláudia Malta. Essa peça é de um coletivo de artistas e de um público que a assistiu. Essa peça é da companhia de dança do Palácio das Artes, que não é o quintal dela. É um bem público do estado de Minas Gerais e do país. Marcamos o ensaio. Como bem disse a Marise também, ela não compareceu. Detecto aqui dois problemas muito graves. O desconhecimento do que seja um processo de criação coletiva em dança contemporânea que a companhia persegue há 20 anos e o desinteresse ou a irresponsabilidade da parte dela em não trocar e dialogar conosco durante a trajetória criativa da peça. Assistir a um ensaio não é vigiar o que está acontecendo, mas abrir espaço para o diálogo ético, estético e artístico do que está sendo desenvolvido ali. A peça estreou, estreou forte, como foi o processo. A estreia da peça foi honesta ao que foi o processo. Ouvindo dançarinos, públicos recém-chegados e públicos antigos da companhia, todos disseram que nunca houve uma repercussão tamanha como aquela. Nenhuma peça gerou tanta vitalidade nos artistas e no público como manifesta, com o público ovacionando os artistas presentes no palco. Em seguida, como todos sabem, as demissões começaram a acontecer sobre o pretexto de currículo ou sobre o pretexto de que cargos comissionados são desfeitos. Não é, de novo, eu repito, um caso isolado. Não é um cargo, alguém num cargo comissionado que está sendo demitido, mas é uma rede de acontecimentos que nos faz estar aqui hoje. E os acontecimentos não param por aí. A rede infame se expande. Ao liberar o link da peça, não basta liberar o link. A gente sabe que isso é uma reação a todo esse movimento que vem acontecendo. A gente sabe que o senhor Leônidas não assistiu a peça, como bem sabemos. É mentira. Isso é provado. Eu, como diretora da internet, Marise, soubemos pela internet que o manifesta seria reapresentado em postos de caudas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós, como diretora, sabermos pela internet que ela seria reapresentada. Não é assim que se trabalha. Se esse é o comum de trabalho, está errado. Não tem ética. Não tem possibilidade de continuidade. Os vínculos estabelecidos num processo, eles não têm como continuar num modo de trabalho infame e assustador como esse. E que condições são essas de remontagem? A rede continua desses acontecimentos e dessa incompetência para lidar com o que está sendo criado ali e com os artistas convidados. Fizemos um acordo verbal com o ex-diretor Cristiano Reis em 2022. Como esse acordo não é ouvido pela senhora Cláudia Malta? Esse acordo envolvia questões práticas referentes à remontagem, como a feitura de novo contrato e verba. Houve recusa para se fazer esse contrato agora nessa gestão. Não tem verba para me pagar. Só tem verba para pagar uma diretora. Que condições de dignidade são essas de continuidade e estabelecimento do nosso trabalho? E o nosso trabalho não é só estar em cena. A gente cria vínculos artísticos, vínculos éticos com quem está na equipe, com o público e com a população em geral. Ainda assim, o processo continua vivo no corpo de quem viveu e de quem compartilhou e de quem observou como espectador. A nossa peça manifesta. A obra continua viva. Esse modo infame está errado. É um modo de trabalho que desmonta, ao invés de montar. Que desjunta, ao invés de juntar. Que não fortalece de novo a dignidade dos artistas envolvidos ali e de suas relações éticas de trabalho. Defendo, continuo defendendo, por meio das palavras de uma das dançarinas que escreveu o texto de abertura da peça que eu vou ler agora. Mas antes, eu queria dizer que as minhas palavras não são endereçadas aos artistas da companhia de dança, porque são todos parceiros. Minhas palavras não são endereçadas a você, Solinha, que é uma parceira de trabalho. Eu acho de uma crueldade a Cláudia Malta convocar você para estar aí. As minhas palavras são endereçadas a ela e a essa péssima gestão que eu pude viver durante esse processo. O texto se inicia assim. Eu sou a simulação do risco. Falta ar, brasa, sangue. Tenho sangue. Tenho sangue do povo da floresta, da floresta da Amazônia, Amazônia do Brasil, Brasil da América do Sul, Brasil do pau Brasiles. Brasiles vermelho, Brasurupum, é brasa. Mora? Mora? Pense num sentimento vermelho, preto, azulado, genipapo, amarelo, azul, anil, arco-íris, curta, cor, Brasiles. Brasemonos. Brasemonos. Mora? Você mora aqui? Moro no país tropical, abençoado pelas sete espadas de São Jorge. Salve, Jorge. Bonito por naturaleza, natureza viva. O jantar está servido. No tabuleiro da bancada tem. O badauê de moa do catendê também tem. E a naturaleza viva do abapuru macunaíma do manifesto. Manifesta. Artista, artista, artista. Comemoremonos. Amanhã vai ser outro dia. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido outro. Obrigada. Tênia, muito obrigada. Foi definitivamente muito importante te ouvir. Acho que juntamente com os requerimentos que nós faremos a partir da fala da Marise, a sua fala nos subsidiou em muitos sentidos. Especialmente quando a gente fala sobre não existir um ponto isolado de algo estranho nessa história. O que há de fato é uma narrativa. E uma narrativa muito bem planejada e muito bem pensada pelas pessoas que estão na gestão e no poder executivo hoje. Eu gostaria de convidar para suceder você na sua fala o Cristiano Souza Reis, que é artista da dança e ex-diretor da companhia de dança Palácio das Artes. Por favor, Cristiano. Boa tarde a todas, todos. Eu queria primeiramente dizer que todas as falas das minhas duas colegas artistas estão de acordo com a nossa vivência, com a nossa experiência, o que elas relatam de um lugar de seriedade. Não foi à toa que eu as convidei para estar com a companhia de dança. Eu estive na Fundação 22 anos e dois meses. Eu não ocupei um cargo de governo de quatro anos. Durante 15 anos eu fiz audições mensais. A companhia sempre dança. O artista sempre está em audição. Ele sempre está em teste. Então eu estou dizendo isso porque não é um cargo político. E eu vou dizer desse lugar que conheço as tomadas, os buracos, o teto caindo, as lâmpadas que faltam daquele lugar. Eu amo aquele lugar. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Eu amo ser artista. Covardia não é um ingrediente do artista. Porque se ele for covarde, ele não pode estar em cena, no palco, dando sua cara e sua energia. O artista não é só técnica. Não é só músculo. Se não, não é arte. São outras manifestações do corpo e da técnica. O pensamento de dança contemporânea, se eu estiver sendo equivocado, os colegas me ajudem, o mestre Arnaldo Avarengo está aqui na minha frente. Eu tenho orgulho de dizer, um tripé da dança contemporânea é se perceber, se conhecer, se perceber a si mesmo, seu corpo e o que tem nessa carne. Porque se for só carne, não serve para nada. Então, assim eu trabalhei 22 anos ali dentro, com o corpo e com tudo que tem aqui dentro, com a história. Uma segunda base é o outro. Não adianta eu me perceber e não perceber o outro. Então, eu devo olhar para o outro. Eu devo entender o outro. Perceber, sentir, encostar, esfregar, enrolar no chão, chorar. É assim que os processos da companhia são feitos. Bom, não adianta somente. Nós precisamos perceber o espaço. E o outro não é só o que eu danço. O outro é o que está aqui assistindo, fazendo junto. Porque um diretor de teatro disse que a arte, o espetáculo, só acontece quando tem o outro, mas o outro é quem está assistindo. Senão, ele não é um espetáculo. Então, a gente percebe o espaço. Quando eu falei das lâmpadas que faltam na sala da companhia de dança, os camarins foram muitos projetos para arrumar os camarins. Estão lá ainda. Cheio de ranço, de mofo. Pode ir lá ver se não está. Pode ser que me consertou do dia que eu saí até agora. Tá bom? Então, se eu não estou dizendo isso até o dia que eu estive lá e peguei o meu material no meu escaninho. Falta cuidado, não só com a companhia. Com o Palácio das Artes falta cuidado. É uma denúncia que eu estou fazendo. O teatro vem trabalhando não sei como. Eu estou vendo colegas aqui que trabalham 13, 14 horas, não tem folga. Eu estou aqui por causa disso. Então, esse outro que eu estou dizendo e esse espaço, o artista contemporâneo vê de verdade. Não é assim. Sabe? O inventado, o conto de fadas do pensamento clássico. Que sim, criávamos aqueles cenários. Tantas fadas entrando e saindo e a gente achando aquilo muito lindo. Só que veio uma guerra. Então, algumas pessoas da dança falaram, mas que merda... Desculpa pela palavra. Mas que porcaria é essa? Eu não sei o nível de palavrão que eu posso falar aqui. Desculpa. Mas que coisa é essa? A gente está falando de um príncipe que vem pegar a princesa e tem gente sendo morto na Espanha, na França, na Inglaterra, né? Lá onde eu. E aí falou, eu não quero falar disso, eu quero falar de outras coisas. E daí vem o pensamento contemporâneo, então, de dança, que é o que é hoje. Hoje eu estava vendo no Instagram, a dança relaciona com tudo, com o que existe. esse espetáculo também relacionou com isso. Então, a gente foi viver o modernismo brasileiro em 2022. O que é que estava acontecendo no cenário de 2022? Não preciso dizer. Eu sei que o dia que eu peguei o microfone e fui lá falar com o público, abrir o espetáculo, e as pessoas começaram a gritar apoiando o presidente que havia ganhado, eu sabia onde eu estava pisando. Eu tenho orgulho de ter feito isso. Orgulho. Anota. Orgulho. Porque eu não tenho covardia, desculpa. Então, assim, o que me traz aqui hoje, o que me move é este lugar. É o lugar que eu acredito. Eu defendo a política pública para a dança, para todo mundo. Belo Horizonte fechou várias companhias de dança, seu secretário Leônidas, várias companhias, vários festivais. A Adriana Banana é uma pessoa que contribuiu para o feed cadê o feed, gente? A gente vai deixar ser enterrada a cultura de Belo Horizonte? A minha colega está ali que segurou e segura os projetos dela na unha. Na unha. Sueli Machado, Grupo Primeiro Ato. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou aqui por isso. É por isso que eu estou aqui. É porque eu respeito a companhia um patrimônio histórico imaterial de Minas Gerais. Respeito, senhores e senhoras, por favor. sabe? Os seus projetos pessoais de vaidade, seus projetos que têm covardia. Desculpa, gente, mas é verdade. Assim, é um... Sabe? Eu acho que as pessoas tinham que pelo menos bancar, igual a gente está fazendo, de falar de um lugar do artista, de falar do lugar do pensador de dança, do lugar de cidadão, do lugar de criador. e eu defendo, sim, um pensamento contemporâneo para essa companhia. Quando eu digo um pensamento contemporâneo, é um pensamento de tudo que eu disse. É de considerar o que a gente vive e o que a gente está vivendo. É sim. Em 22 anos que eu estou aqui, eu posso anotar, a gente pode anotar junto aqui quantas companhias e grupos fecharam, quantos festivais pararam de acontecer. Então, a pergunta é o que está acontecendo, pessoal? O que está acontecendo? será o que? Deixa eu ver se eu acabei aqui. Perdão. Eu falei, o pensamento, ok, ok, acho que é isso. Eu acho que é isso. Tenho muito orgulho de estar aqui e desejo que a gente plante sementes para as pessoas que são corajosas, para as pessoas que sentem, vejam, percebem o outro, percebem as necessidades dos outros, né? Livrem-se dos seus projetos de poder, de subir de cargo, de ganhar mais em cima de uma cultura que está sendo desmontada, gente. Entra lá para ver quanto que os bailarinos ganham. É isso, é muito, é precariedade. Essa palavra foi a que a gente está vivendo. Precariedade. Vamos deixar esse povo ver se morre, se desiste. É isso que está acontecendo. No Brasil, não é só Minas Gerais, não, mas eu estou falando daqui, eu estou falando do que eu vivi, do que eu vivo, do que eu percebo. Muito obrigado pelo olhar, a atenção e que a gente consiga, colegas, plantar um lugar de diálogo. É preciso ter coragem para dialogar, né? Não é preciso coragem? Então, coragem para as pessoas, mas dialogar com ética, com realidade. Não é com lugares, assim, da mentira, da manipulação, ou não. Tá? Então, avante, vida longa para a Companhia de Dança Palácio das Artes com um pensamento que dialoga com a sua realidade. Obrigado. Cristiano, muito obrigada. Queria te dizer que, enquanto você estava falando, fiquei pensando, nós, das comissões, podemos fazer visitas técnicas. Na região metropolitana, as nossas visitas técnicas são ilimitadas. Fora da região metropolitana, se eu não me engano, nós temos direito a duas por ano. Fiquei pensando, e se for de acordo dos outros membros, nós vamos fazer um requerimento para decidirmos se é, sobre a importância de nós fazermos uma visita técnica lá no Palácio das Artes para poder apurar. Para que a gente possa apurar essa informação importante que você trouxe aqui hoje, porque não é possível que um patrimônio tão importante para o povo de Minas Gerais, tão importante para a cultura, está da forma que você falou. Como eu tenho certeza que você é uma pessoa de boa fé e eu acredito em você, eu quero ir lá ver com meus próprios olhos. Claro! Eu estou te dizendo isso com o amor que eu tenho a essa casa, com o orgulho de ter tido essa carreira lá dentro. A gente... É uma luta de todos, dos diretores, do próprio presidente que entra ali. Cada presidente que entra que enfrenta lugares para gerir a casa. Então, só está tirando funcionários, as pessoas fazendo cinco, seis funções ali, se desdobrando. Eu acho que o Minas Gerais tem que olhar para essa cultura dela que está sendo desmontada, que está sendo minada, acabando. É verdade, não é só o Palácio das Artes, entende? Está lá, pequenas reformas, o Cefarte acabou de ser reformado. Mas é uma coisa... Vamos lá ver, entende? Quando tem cuidado, tem cuidado, gente. Desculpa, é igual a casa da gente, ali é a minha casa. Então, a gente tem que olhar igual eu quero a minha casa. Limpa, cheirosa, atualizada, com o palco. O palco falta técnico, a galera dobra ali, entendeu? Falta gente, falta som, falta tudo. Está sem nada, está minando tudo. A companhia tinha 22 bailarins, tem 16, é uma coisa. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser melhorada, sim. Isso é endereçado a todo mundo que está no governo, todo mundo, governador, secretário, todo mundo, presidente, né? É isso, eu acho que vale a pena sim e vale a pena abrir um lugar de realidade nas pessoas, né? Não é defender um lugar ali que é do, que é de Minas Gerais, aquilo ali é importante. Não só o Palácio, eu vou voltar a dizer, todos os mecanismos de incentivo, a cultura, apoio, grupos, companhias, coletivos, enfim, a arte de Minas Gerais, viu? Obrigado. Perfeito, Cristiano, muito obrigada. Quero convidar agora para a sua contribuição Ana Paula Oliveira, que é artista da dança, advogada e praticante de psicanálise. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi concedida de estar aqui na mesa, a todas as pessoas que estão presentes, e em especial aos artistas, colegas da dança e da militância que aqui estão. É muito acolhedor olhar para o rosto de cada um de vocês e saber que vocês estão nessa luta, não é de hoje. Me sinto muito representada com a presença de vocês aqui. Então, eu estou aqui não só como artista da dança, trabalhei profissionalmente por mais de 20 anos no âmbito da dança, das companhias de dança de Minas Gerais e fui bailarina da companhia do Palácio das Artes de 94 a 2000. Mas estou aqui também como cidadã em defesa do Estado Democrático de Direito. Penso ser de suma importância a pauta política da dança sair da bolha e ganhar este espaço. Vejo o espetáculo manifesta como resultado de um trabalho artístico que vem sendo construído ao longo de praticamente um quarto de século. Foi o solo fértil da companhia de dança do Palácio das Artes que é uma companhia estatal vale a gente lembrar que não é uma companhia de governos. Trata-se de uma companhia do Estado existente há 50 anos, meio século. Somada a outros fatores que possibilitou florescer com tamanha potência esse espetáculo. A obra foi ovacionada pela plateia de pé por mais de 3 minutos. Eu nunca vi isso na companhia de dança. Nem quando eu era bailarina e nem como público nos espetáculos que eu passei aí. Foi ovacionada de forma arrebatadora e acredito que tenha sido a temporada de maior sucesso ao longo da trajetória da companhia. Penso que estrear manifesta tenha sido maravilhoso e seu engavetamento ou a proposta de engavetamento que nos trouxe até aqui hoje seja algo simbólico mediante a destruição de um potente trabalho que se iniciou em 1999 quando o bailarino intérprete da companhia passou também a ser o bailarino criador. vale ressaltar o tom de alerta o perigo que o importante patrimônio artístico e cultural de Minas Gerais constituído pela companhia de dança do Palácio das Artes da Fundação Clóvis Salgado se encontra uma vez que os bailarinos atestaram sabatina pela diretora Cláudia Malta e pelo presidente da Fundação Sérgio Reis a nossa companheira bailarina efetiva que aqui está depois dela ter ido à imprensa contar o que ela viu e o que ela achava ela foi sabatinada por mais de duas horas sem o apoio de ninguém claro porque os demais que estavam ali estavam alguns cooptados porque sabe-se que das exonerações que existiram devido às retaliações porque o Cristiano foi exonerado uma vez que ele era o diretor da companhia quando o espetáculo estreou a bailarina Beatriz Cugimia foi exonerada porque ela assinava assistência de direção a Beatriz voltou hoje em dia o Fernando Cordeiro o esposo dela que está aqui faz parte da direção da assistência de direção da casa ao lado de Sônia Pedroso e eles então são as pessoas da confiança da Cláudia Malta nesse momento então eu me pergunto como que um intérprete criador vai criar livremente com essa gestão como que um bailarino pode se expressar com a liberdade que um artista deve ter dentro dessas condições enfim nosso colega Tuca Pinheiro ele ele pediu para avisar que está no estado de saúde delicado e ele não pôde estar presente por diversas vezes ele esteve emocionalmente muito abalado além da saúde física porque em momentos de negociação a Secult soltou uma nota oficial usando o nome dele como se ele fosse o próximo diretor a montar um novo espetáculo sendo que é mentira ele estava numa certa negociação quando lhe foi solicitado como a colega Marise já nos contou aqui que ele apagasse toda e qualquer mensagem das redes sociais dele que iam de encontro contra o governo Bolsonaro o Tuca desistiu claro de pegar qualquer tipo de trabalho nessa gestão atual e a Secult soltou uma nota oficial mentirosa que até a última vez que eu chequei não havia sido nem retificada e nem retirada sabe-se bem do modus operandi baseado em fake news dos governos fascistas o Zema nosso governador ele não tem nenhum nenhuma questão em se dizer bolsonarista e sabemos bem qual que é o modus operandi dessa gente depois o secretário de cultura subiu na CDPA tirou uma foto sorridente com os bailarinos que ali estavam falando nos posts dele que ele estava na primeira fira primeira fila para assistir o manifesta o que é mentira só uma adenda assim a gente sabe que as autoridades elas sentam no camarote na fundação Clóvis e ele mesmo nas redes dele estava ali escrito que ele mesmo atestando ele estava fora de Belo Horizonte então é uma turma que mente descaradamente e mesmo a gente tendo desmentido eles não se dão o trabalho de retirar ou retificar qualquer menção mentirosa no mais sabe-se do desmonte desse governo da cultura do Estado né podemos começar aqui citando a exoneração da presidente do IEFA Michele Arroyo que estava à frente do tombamento da Serra do Curral que está sendo destruída ilegalmente por mineradoras né o circuito cultural liberdade ele fazia parte da gestão do IEFA nesse governo o circuito cultural ficou um tempo na sombrinha da Secult e sabe-se parece que foi para a fundação Clóvis Salgado eu pergunto a fundação Clóvis Salgado tem expertise para cuidar de equipamentos públicos e do patrimônio público do circuito cultural liberdade do patrimônio cultural de Minas Gerais eu acredito que não até como o Cris acabou de falar né o próprio Palácio das Artes está sucateado não tem nem aparelho de som para os bailarines trabalharem foi o que eu ouvi sabe-se né das retaliações e exonerações abusivas e absurdos cometidos na rádio em confidência na Rede Minas na empresa mineira de educação e por aí vai e por fim eu gostaria de eu trouxe uns documentos aqui vale citar que eles são todos públicos quem tem acesso ao portal da transparência ao diário oficial todos nós pode achá-los lá mas são documentos que atestam que durante durante o tempo que a atual diretora dos corpos artísticos da fundação Clóvis Salgado esteve assessorando a presidência da rádio em confidência ela estava cotada na fundação respondendo institucionalmente de forma irregular para não dizer ilegal na rádio em confidência sabe-se que uma instituição é uma fundação pública a outra é uma empresa pública esse tipo de trânsito ele não pode existir perdão você pode repetir posso claro a atual diretora da dos corpos artísticos da fundação Clóvis Salgado Cláudia Lana Malta no tempo que ela estava respondendo institucionalmente na assessoria da presidência vale frisar que a presidência era ocupada pelo Sérgio Reis o atual presidente da fundação Clóvis Salgado nesse momento ela estava cotada na fundação Clóvis Salgado respondendo institucionalmente numa outra instituição pública que é a rádio em confidência porém uma tem natureza de fundação pública e a outra tem uma natureza de empresa pública então ela quis o melhor dos mundos ela tinha um salário de um com os benefícios da fundação e o poder na rádio em confidência sabe-se também que foi aberto pelo comitê de ética da rádio em confidência uma denúncia junto ao ministério público os documentos estão aqui eu gostaria de entregar se vocês pudessem também apurar porque a minha pergunta é o seguinte se são essas as pessoas da confiança do secretário leônidas que aqui não está então eu entendo que ele responde a revelia uma vez que ele não está presente e que nem representante ele enviou ele responde a revelia essas pessoas que estavam cotadas então na rádio em confidência de uma maneira irregular porque é impossível uma diretora assistente do presidente estar ali sem o consentimento dele para estar porque sabe-se que a folha de pagamento da Cláudia não saía da rádio saía da fundação claro que se ele não tem um conhecimento disso provavelmente então ele não tem competência para estar ali então eu vou pressupor que ele tinha o conhecimento essas pessoas saem da rádio em confidência e são essas as pessoas da confiança do secretário e elas simplesmente saem de uma instituição e vão para a fundação Clóvis Salgado chegando lá falando de desmonte falando de engavetamento de espetáculo precisamos criar um espetáculo para um público mais conservador depois de uma de uma aula de balé os dois subiram e sabatinaram uma colega falando que ela estava prejudicando em muita companhia eu entendo que essa colega ela foi muito corajosa porque foi a única bailarina que veio a público e assim infelizmente para mim uma das bailarinas mais bonitas dali de toda a história da fundação obrigada ela está aqui é a Mari Mari Angela Camaraço cara Márcio e após essa sabatina a Mari desceu completamente transtornada procurou o RH da instituição para pedir aposentadoria dela é assim que uma artista da dança encerra a carreira nos palcos isso é um absurdo tamanho tamanha pressão emocional e psicológica enfim sigamos atentos e fortes na reconstrução da nossa democracia obrigado Ana Paula a nossa assessoria técnica e legislativa trabalha muito sabe eles são muito competentes mas depois dessa audiência pública de hoje haja requerimento para eles fazerem porque muita coisa que você falou vai ter que ser apurada tem coisa que cabe ministério público você vai receber encaminhamento de tudo viu eu gostaria de registrar a presença do deputado Leleco Pimentel suplente dessa comissão meu colega no bloco democracia e luta obrigada Leleco gostaria todos juntos gostaria de registrar também a presença da Michele Ferreira que é artista de teatro gestora cultural e assessora da vereadora de Belo Horizonte Cida Falabella Michele fica à vontade para vir aqui para cima também sendo assim gente agora eu gostaria de passar a palavra para Janine Leite Carmo advogada e produtora cultural por favor Janine boa tarde também quero agradecer a presença aqui e poder estar participando desse momento eu acho que é tão importante para todos nós eu quando tomei conhecimento do que estava acontecendo na fundação na companhia foi através da exoneração do Cristiano Cristiano Reis e como membro do Fórum da Dança um grupo que eu participo houve uma uma iniciativa de se fazer alguma coisa para levar o conhecimento das pessoas da comunidade civil porque estava todos os absurdos estavam acontecendo e eu me propus a acionar a mídia através de alguns conhecidos que eu tinha e foi e foi aí que o movimento realmente começou eu consegui o apoio eu consegui acionar alguns jornalistas que acreditaram e que viram a importância de sair esse assunto sair dessa bolha nossa que é dos artistas da dança do pessoal da companhia e tivemos o êxito de conseguir uma pequena reportagem no jornal Estado de Minas diante disso várias coisas começaram a acontecer e o meu lugar de fala hoje é muito mais assim como uma cidadã mesmo uma artista da dança que não eu não tive oportunidade de dançar profissionalmente mas sempre dancei aprendi muito com ex-bailarinos e bailarinos que hoje estão na companhia do Palácio das Artes conheci muito sobre esse pensamento da dança contemporânea tudo que eu aprendi com muitos deles que já passaram por lá e que ainda estão lá hoje e também tive o prazer de trabalhar com muitos dos bailarinos que hoje estão lá em projetos sociais em outros projetos culturais nos quais eu trabalhei também como produtora como captadora então assim é um lugar que eu me emociono muito de falar porque eu não estive lá trabalhando mas eu sempre estive lá como espectadora ou como admiradora e tive também o prazer de trabalhar com uma das preparadoras corporais dos corpos artísticos do Palácio que é a Vanessa César que era professora deles lá de de aerotônica eu trabalho com ela então eu acompanhava nos bastidores toda essa montagem do espetáculo como que estava reverberando nos corpos desses bailarinos e também no todo a grande expectativa por esse espetáculo e quando estive no espetáculo realmente me emocionei muito porque foi um espetáculo de casa lotada de público que a gente já via alguns conhecidos mas muitos novos que estavam lá de aplausos de mais de três minutos todo mundo em pé muito emocionado e todo mundo falando depois e de uma reverberação que continuou foi um espetáculo que mexeu muito num momento muito importante pra todos nós então quando veio essa notícia da exoneração do engavetamento do espetáculo isso gerou uma indignação a gente falou não, não dá não dá pra isso ficar assim né e eu acho que tá na hora da gente levar a conhecimento do público e de todas as pessoas que não convivem ali ativamente com a gente tudo que tá acontecendo e eu fico muito triste porque uma das coisas que eu escutei fora da companhia né mas da da diretora dos corpos da artista Cláudia Malta durante um processo quando a gente começou com esse movimento foi que ela queria ver até quando iria esse movimento e que até quando ninguém soltaria a mão de ninguém e infelizmente ela não tá aqui hoje pra gente falar que nós somos poucos não somos né uma grande quantidade de pessoas não mas somos fortes e aqui estamos aqui de mãos dadas e estamos aqui pra provar que nós temos aquilo que falta naqueles que não vieram que não estão aqui presentes inclusive a ela não nos falta coragem e não nos falta também acreditar que sim a gente pode conseguir mudar as coisas então muito obrigada era isso que eu queria falar e agradecer por vocês terem me chamado me acolhido me aceitado aí como mais uma um braço forte nessa luta Obrigada Janine pela sua contribuição quero ir registrar a presença também do vereador de Lagoa Santa Marcelo Silva Monteiro já já Marcelo vou te convidar pra sua contribuição também muito obrigada por estar aqui hoje nessa discussão tão importante eu gostaria de convidar pra sua fala o Roberto Rolinha Andress que é urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais Roberto você pode falar por favor Boa tarde a todas e todos quando nós recebemos as informações do que estava acontecendo no espetáculo Manifesta e da censura no Companhia de Dança do Palácio das Artes a gente ficou estarrecido nós do movimento Minha BH de uma atuação na cidade com a a forma como essa censura acontecia com todos esses fatos que foram relatados aqui quando a censura acontece muitas vezes a pessoa que é censurada ela é colocada num lugar frágil ela é colocada num lugar de duvidarem da palavra dela então eu queria saudar toda a força toda a coragem da Quênia da Marise do Cristiano da Puyo de todos vocês que estão nessa luta porque esse lugar não é um lugar confortável de estar e a gente viu como vocês passaram por uma situação difícil ao longo desse processo e é muito importante que hoje nessa audiência pública deputada isso tudo venha a público que tudo isso seja colocado e seja cobrado do governo porque como é possível como é possível que a gente tenha então uma diretora na Fundação Clóvis Salgado assinando o ato institucional na Rede Minas isso documentado ela recebendo salário isso é irregular como que é possível que essa pessoa não venha aqui hoje como é possível que esse secretário não responda por tudo que ele fez nesse processo e pelas mentiras que ele contou como é possível que tem uma nota no site da Secretaria de Estado de Cultura senhores que afirma que o Tuca vai ser o novo diretor da companhia e que isso está certo ele já desmentiu essa nota e essa nota continua lá o governo do estado contando mentira no seu site como é possível que o secretário poste então na página dele que ele assistiu o manifesto da primeira fileira sendo que ele estava em postos de caudas ainda para ver pelo Instagram dele e ele não vem aqui hoje responder então sobre o espetáculo sobre essa censura ano passado nessa mesma casa o senhor Leônides Oliveira mentiu na audiência pública dizendo que havia anuência do IEFA para o projeto de mineração na Serra do Curral parece que é um hábito parece que é um hábito 15 dias depois apareceu o documento do IEFA que mostrava que não havia anuência do IEFA o Zema até exonerou o presidente do IEFA e colocou no lugar dele a prima do presidente da Tamisa da mineradora como é possível que a gente tenha exonerações de um diretor como o Cristiano que estava na companhia há 20 anos escolhido diretor pelo corpo de bailarinos sem explicações sem nenhuma justificativa técnica uma pessoa que entrou naquele cargo que dedicou sua vida por 20 anos àquele lugar como é possível não pensar que não tem censura nisso que está tudo normal porque o vídeo está na TV porque o vídeo está no site da companhia e de repente vai apresentar impostos de caudas sem nem mesmo as diretoras ficarem sabendo antes que essa apresentação iria ocorrer eu acredito que nenhuma das senhoras gostaria de ser tratada dessa maneira como as diretoras e os diretores foram tratados nesse processo acredito que talvez as senhoras não concordem com a maneira como a senhora Cláudia Malta e o senhor Leônidas Oliveira estão conduzindo esses processos essas pessoas tem que responder pelos atos deles chega de covardia ou eles estão blindados da opinião pública estão blindados em relação ao parlamento e podem fazer o que querem muito obrigado e parabéns pela audiência Roberto obrigado pela sua fala muito pertinente eu não posso falar pelo parlamento mas posso falar pela comissão de cultura em relação a comissão de cultura eles não estão blindados não aqui há deputados e deputadas comprometidos em investigar a fundo o que está acontecendo na secretaria de estado de cultura e turismo em investigar a fundo o que aconteceu em relação ao manifesta em investigar a fundo as possíveis tentativas de censura do secretário Leônidas e tudo que vai virar essa audiência aqui em termos de divulgação de requerimento de possível denúncia para o ministério público vai mostrar e vai deixar claro de que eles não estão blindados então eu entendo 100% e eu estou junto com você nessa indignação mas nessa comissão de cultura nós temos entre deputados efetivos e deputados suplentes pessoas muito comprometidas com a cultura do nosso estado eu gostaria de convidar para a sua fala deputada eu esqueci de uma última pergunta que estava na minha checagem aqui como é possível que a senhora Cláudia Malta tenha dito ao Tuca que ele poderia aceitar ele poderia se tornar o novo diretor da companhia se ele apagasse as redes sociais dele porque lá tinha muita crítica ao Bolsonaro tem print tem print dessa mensagem enviada ao Tuca se isso não é censura política defendendo o governo Bolsonaro o governo fascista o que é censura? um governo que odeia cultura né Roberto? eu gostaria de convidar para a sua fala o Lourival Reis Júnior que é ator diretor de teatro e coordenador do coletivo cultural noroeste e coletivo alvorada por favor Lourival fica à vontade eu gosto de ficar com o microfone na mão eu sou conhecido mais como Muniche que é o meu nome artístico além de estar no coletivo alvorada e no coletivo cultural noroeste eu faço parte do fórum estadual de cultura de Minas Gerais e do fórum de teatro de Belo Horizonte eu quero relembrar alguns momentos vividos na minha militância com a questão da cultura quando o Zema ganha e ele resolve unificar a Secretaria de Cultura e a de Turismo a classe artística de Belo Horizonte foi decididamente contra nós estivemos aqui na plenária no dia da votação que isso ia acontecer nós gritamos nós brigamos nós falamos que ia acontecer o desmonte da cultura no estado de Minas Gerais eu gritei tanto que um deputado pediu para me tirar de dentro da Assembleia porque eu estava atrapalhando o diálogo e era isso que eu queria mesmo atrapalhar o diálogo porque não havia diálogo havia um monólogo uma ideia equivocada do que é a cultura e a importância da cultura para o estado de Minas Gerais então conseguiram fazer essa junção a primeira coisa foi demitir todo mundo a Secretaria de Cultura junto com a de Turismo que virou a Secult ficou dois ou três meses sem secretário não tinha secretário no estado aí depois veio o Leônidas que era secretário do Bolsonaro ele ficou lá um período pequeno e o Zema convida ele para vir para cá e aí começa toda a tragédia em Minas Gerais porque isso é uma tragédia gente o que a gente está vendo na cultura é uma questão ideológica é destruir a cultura por dentro e por fora sem piedade e e é isso que a gente tem assistido nós do Fórum Estadual de Cultura de Minas Gerais tentamos fazer diálogo com Leônidas e nunca conseguimos nunca conseguimos manter o diálogo quando a lei Aldi Blanc foi foi aprovada nós falamos o Estado não tem condições de implementar essa lei e o que que aconteceu primeiro que o Leônidas não dialogava com o Conselho de Cultura do Estado os conselheiros ameaçaram e saírem todos pedirem todos pedirem demissão e isso chegou no Fórum eu coloquei nas redes sociais fiz um áudio denunciando esse áudio percorreu o Estado inteiro o Estado ficou em povorosa foi uma noite que nenhum artista dormiu nesse Estado e no dia seguinte caiu no ouvido do Leônidas ele resolveu fazer uma sessão online para poder explicar o que estava acontecendo foi feito diversos editais alguns inclusives não puderam ser receber nenhum pretendente aquele dinheiro porque o edital ele juridicamente ele não podia existir daquela forma então não houve diálogo nenhum naquele período teve problema com os pareceristas que não foram pagos até pouco tempo tinha parecerista que não foi pago eles não tinham pessoal para poder fazer absolutamente nada chamaram uma equipe do Palácio das Artes pôs o povo para trabalhar 24 horas por dia igual escravo para poder dar conta da Lei Aldeblanc então gente é uma tragédia o que a gente está vivendo na cultura eu quero saber o que está acontecendo com o dinheiro do fundo de cultura que a gente não sabe ele estava travado e o Zema não libera o dinheiro que é da cultura e não dá resposta recentemente aí eu acompanhando essas questões todas porque a gente vê aí o Zema falar que é para poder reduzir custos do Estado mas eu vi uma denúncia lá na frente da TV Minas da Rádio Inconfidência que o salário das pessoas que foram demitidas sem nenhuma explicação a folha do salário era 300 mil contrataram novas pessoas e a folha do salário subiu para 700 mil então como é isso eu estou querendo fazer contenção de gastos mesmo ou eu estou querendo aparelhar o Estado ideologicamente para acabar com a cultura porque me parece que é isso será Cris que essa pessoa que está coordenando sabe o que significa que é contemporâneo porque me parece que as pessoas que estão sendo contratadas por esse governo não entendem nada de cultura na Rádio Inconfidência a pessoa que está lá não sabe o que é pauta fica perguntando para os funcionários o que é pauta como é que faz para montar uma pauta da rádio então ele fala o secretário aí fala que não tem censura tem sim tem censura tem falta de diálogo tem autoritarismo tem tudo dentro desse governo então por exemplo eu recebi aqui que uma das pessoas que foi demitida na Rádio Inconfidência ele se chama jornalista Ricardo Parreiras 95 anos e ele 74 anos de Inconfidência ele tinha um programa na rádio chamado Baile da Saudade de 20 anos ele foi demitido por e-mail e eles não deram para ele o direito de despedir do público dele tiraram o programa da rádio do ar ele não pôde despedir do público dele olha a gravidade disso 20 anos não é dois dias ele não tinha capacidade 74 anos de Inconfidência de Inconfidência então ele não tinha condição de continuar ele não tinha capacidade os outros governos não viram isso só o Zema que viu depois de quatro anos então o Zema foi reeleito e ele vem para destruir ele é um Bolsonaro de sapatênis e nós aqui artistas não vamos permitir que façam isso com a ruptura de Minas Zema é um governador que não sabe quem é Adélia Prado eu quase morri de vergonha gente foi na minha cidade Lorival de Vinópolis terra de Adélia Prado num programa ele recebe um livro de presente da maior poeta mineira viva Carlos Drummond de Andrade disse essa é a minha sucessora e ele não sabe quem é é um vexame isso para Minas Gerais né e então é eu quero dizer aqui para vocês e vejo pessoas importantes aqui o Arnaldo Alvarenga que está aqui que é da dança né Arnaldo Alvarenga munístico que eu morei gente 25 anos em São Paulo eu saí daqui formei no TU e fui para São Paulo eu passei pelo Palácio das Artes na minha juventude Palácio das Artes gente era incrível aquele lugar era uma festa a juventude de Belo Horizonte vinha gente de tudo quanto é canto estudar no Palácio das Artes a escola de dança do Palácio das Artes sempre foi considerado uma das escolas mais importantes de dança desse país Minas Gerais é uma referência na dança no país em São Paulo eu falava assim eu sou de Belo Horizonte eu estudei no Palácio das Artes eu fui aluno de Carlos Leite você foi aluno de Carlos Leite Carlos Leite é um monumento da dança mundial é um grande mestre nós somos referência na dança e é muito triste a gente ver o que está acontecendo com esse espetáculo com a companhia de dança do Palácio das Artes esse desmonte esse descaso essa censura essa perseguição aos profissionais eu sei Cristiano que você ama aquele lugar porque não tem como não amar a gente que faz artista quando a gente chega na casa da gente a gente seja onde ela for aqui no interior é a casa do artista é a casa de todos e a gente chega lá a gente se reconhece imediatamente a gente ama o que a gente faz a gente faz por isso não é pelo dinheiro só não porque se fosse pelo dinheiro a gente nem fazia porque a gente sabe como é difícil viver de arte no Brasil então fica aqui o meu protesto contra esse desgoverno que quer destruir a cultura contra esse secretário que não tem a honradez nem de comparecer a uma audiência pública para poder dar o esclarecimento à sociedade ele é um funcionário público quem paga ele somos nós é obrigação dele não é ele não está fazendo nenhum favor então fica aqui para as pessoas saberem de fato que tudo aquilo que a gente vem denunciando o quanto essas pessoas mentem para a sociedade o quanto elas não dialogam e o quanto são autoritárias dentro do cargo em que elas estão então também eu quero pedir Lohana Andréa de Jesus que me convidou para vir aqui agradeço a Andréa a Macaé também que está chamando essa audiência a Leleco que está aqui obrigado pela sua presença eu também quero pedir que vocês Bosco também que está aí eu quero pedir a vocês para poder dar uma entrada dentro do Secult e dentro da questão da cultura e fazer uma investigação mais rigorosa inclusive desses novos cargos que foram contratados que não são pessoas técnicas tiraram técnicos competentes de muitos anos e colocaram outras pessoas com salários altos muito mais altos em nome de uma governabilidade de estado mínimo e na realidade é o estado máximo para os amigos do Zema e do Leônidas então fica aqui esse pedido para fazer uma investigação na folha de pagamento da Secult e de todos os órgãos que estão relacionados com a cultura para a gente saber o que está sendo feito com o dinheiro que é nosso dos artistas não é dessas pessoas e nós exigimos que tenha transparência no que é público e que não fique escondido sem a gente saber o que está acontecendo obrigado e vamos seguir na luta que a gente não desiste obrigado Muniz muito obrigada por ter trazido as suas impressões sobre os últimos fatos pode ter certeza que essas investigações que você sugeriu serão feitas e a sua fala sobre a ausência do secretário para mim importa especialmente sabe gente hoje nós tivemos uma audiência pública da comissão de educação de manhã e mais uma vez apesar de convidado o secretário estadual de educação não foi ele sempre manda um representante respeito muito o representante é um servidor público mas não é alguém com condições da resposta de secretário não recebe salário de secretário não tem poder de secretário não tem responsabilidade de secretário e hoje à tarde a gente vive a mesma situação em relação ao senhor Leônidas secretário de estado de cultura e turismo que também não compareceu em nenhuma audiência pública dessa comissão esse ano em algumas ele enviou o representante hoje nem isso ele se dignou a fazer eu entendo sabe que a agenda de um secretário de estado é muito lotada inclusive de trabalho mas a agenda dos deputados e deputadas também é e nós estamos aqui e eu também entendo que isso justificaria faltar uma ou outra vez não estar presente em todas as reuniões e vez ou outra precisar de um representante isso faz parte mas o que a gente não entende é a completa ausência e o não envio de ninguém para representá-lo de fato que ele escreveu no e-mail que ele mandou que não havia representação então assim é muito importante que todo mundo saiba que a Assembleia tem um mecanismo para resolver isso esse mecanismo chama convocação nós temos o convite que é o gentil o cordial o que nós fazemos com aqueles que agem de boa fé nós convidamos e nós temos o segundo mecanismo que é o mecanismo da convocação e convocado o secretário não pode deixar de vir se precisa a gente pode mandar buscar então assim é uma coisa muito mais agressiva é uma coisa muito menos gentil muito menos cordial e algo que nenhum deputado quer fazer tem deputados da base fazendo um excelente trabalho na comissão de cultura deputados da oposição fazendo um excelente trabalho ninguém quer apelar para esse tipo de coisa mas como eu tenho certeza que vai chegar ao ouvido do secretário se ele não estiver assistindo agora que ele saiba que eu pelo menos sou a advogada da convocação para secretário que não comparece e que se ele continuar nessa atuada advogarei nesse sentido a cada reunião aqui até o momento em que eu acabe convencendo os meus colegas que também vão se sentir desprestigiados desrespeitados os seus convidados desprestigiados desrespeitados porque todo mundo aqui tem a agenda apertada todo mundo aqui tem trabalho todo mundo aqui tem compromisso mas está todo mundo aqui e aquele que deve prestar contas não está bom o deputado Deleco solicitou a palavra para poder fazer suas considerações eu gostaria muito de ouvi-lo a nossa saudação a todos e todas aqui nesta audiência pública da comissão de cultura presidida pela deputada Lohana destemida assim como são os adidos trabalhadores servidores da cultura no estado de Minas olha Muniz ontem ouvimos no plenário talvez algo que se some ainda mais da sua preocupação se por um lado a junção das secretarias de cultura e turismo já te assustava pois arrepia o resto dos cabelos porque o esporte vai se juntar também ontem trouxeram o E para ser cult agora vai diante das denúncias de rádio fantasma que se transformou a rádio em confidência do desmonte do desrespeito aos funcionários trabalhadores aos artistas do Palácio das Artes agora e eu me lembro bem que as vésperas do carnaval quando as cinco demissões foi bem dito aqui na fala do Muniz que um dos trabalhadores simbolicamente era funcionário há 75 anos da rádio em confidência que foi instada a apresentar uma autossustentabilidade de 3 milhões de reais para que continuasse a funcionar e o próprio governo dizia é isso né essa coisa é de falar de testizer de mentir da fake news o que ocorre é que eles não encontraram um coro de cordeirinhos trabalhadores da cultura não encontraram e foi esta insurreição esta insurreição que agora aqui se manifesta né pode pegar aí com cada ponto que possibilitou esta resiliência de vocês e essa resistência que se manifesta porém quando nós ouvimos aqui denúncias da gravidade que ouvimos e estamos transformando aqui em requerimentos eu dizia a deputada Lohana que nós temos que ter duas frentes uma nós precisamos criar uma diligência no palácio das artes na rádio em confidência precisamos ouvir a presidente do sindicato dos jornalistas ali na rocha que também apresentou diversas denúncias eu acho que o ministério público está de posse dessas denúncias aprovar essa diligência dos deputados com apoio do bolso porque eu tenho certeza que essas denúncias aqui não serão relevadas por esta comissão e nem pela assembleia para que a gente possa numa segunda um segundo movimento vamos aqui tomar esta metodologia da própria dança e da música num segundo movimento trazer o mentiroso secretário Leônidas aqui porque colocá-lo aqui para repetir o modus operandi da mentira sem respeitar até a nossa inteligência e a capacidade que servidores públicos trabalhadores da cultura que tiveram durante o período da pandemia muito mais coragem do que qualquer outros servidores porque mantiveram-se sem apoio mantendo diversos grupos pelo estado de Minas afora pessoas que literalmente passaram fome nós tivemos que ver a morte de alguém para dar nome a uma lei que o povo exigiu não foi de forma nenhuma uma benesse de governo Bolsonaro nem muito menos um aceite do governo Zema que nos trouxe o legado de leis que vieram para ficar nós estamos falando da lei Aldir Blanc nós estamos falando da lei Paulo Gustavo honra seja dada foram os trabalhadores servidores da cultura que permitiram que o Brasil tivesse esta manifestação de apoio aos artistas agora é preciso é preciso que a gente consiga mesmo aprovar uma diligência porque só com o nível de escuta que nós aqui tivemos nós podemos ver improbidade administrativa perseguição e o que nós estamos chamando aqui até por um apelido por um apelido porque historicamente se a gente for buscar no que foi a ditadura que eles negam o que é esse nível esse nível de perseguição que estão fazendo hoje nós tínhamos que tipificar como crime e isto dando improbidade administrativa ao secretário eu só não posso falar aqui ao governador porque é proibido para os os deputados né impor crime diretamente ao governador mas nós vamos por meio do secretário que é uma manifestação hedionda nojenta e nefasta de um secretário que serve alguém que nem sabe por onde passa a política pública da cultura e quanto foi necessário de tempo e dedicação para que este sistema de cultura no estado de minas se mantivesse de pé então eu creio que dentro das orientações das falas que sucederão aqui essa minha manifestação se todos puderem aqui apontar caminhos para que a gente monte uma diligência e coloque o poder de fiscalização da assembleia legislativa para desmontar essa quadrilha chefiada pelo leônidas dentro da secult e que agora ainda vai levar de lambuja de rebarba o esporte que está lá perdido entre a sedese e que agora vai se juntar para ser assolapado roubado tirado de sentido e esta é uma denúncia muito grave porque zema e fascistas não passarão nós temos que combater obrigado eu só quero lembrar Leleco que nesse percurso da luta dos artistas pela lei Aldeblanc e Paulo Gustavo o único partido que votou em peso contra as duas leis foi o partido novo do governador do zema eles são contra a lei Aldeblanc e a lei Paulo Gustavo e também depois o zema vai nas redes sociais depois que o dinheiro chega e diz que era graças a ele que o dinheiro estava chegando a mim então também mentiu mentiu descaradamente nós fomos para cima e não houve nenhuma reparação como sempre é o governo da mentira pessoal agora eu entendo que é importante que nós possamos ouvir a Sônia Maria Pedroso Carvalho que está representando a tão citada Cláudia de Lana Malta que está na fundação Clóvis Salgado é porque eu fui na linha de baixo que está na fundação Clóvis Salgado por favor Sônia boa tarde boa tarde a todos e todas eu estou um pouco sem voz devido a um resfriado mas eu vou tentar projetar minha voz então eu fiz dois textos um formal um informal eu vou falar primeiro do informal do formal vou ler sobre aquilo que eu penso aquilo que eu da minha história da minha trajetória e da minha memória meu nome é Sônia Pedroso sou integrante da Cia de Dança Palácio das Artes há 40 anos desde o dia 9 de março passado ocupa ocupa a direção da Cia uma escolha que contou com a participação de todos os seus integrantes fui escolhida para o cargo pelos bailarinos e por isso me sinto grata e honrada esta escolha foi prontamente acolhida pelos gestores da fundação Clóvis Salgado gestores da curvação entrei na companhia só um minutinho gente que o texto é que saiu entrei na companhia jovem há 40 anos e ao longo desses anos participei de várias comissões fóruns seminários e debates sobre dança e o papel de uma cia pública de dança desde o início da minha trajetória lutei arduamente para que hoje a companhia tivesse estrutura e apoio e condições para atuar com identidade própria excelência e cumprisse seu papel como cia pública levar artes àqueles que têm pouco ou nenhum acesso a ela de promover reflexões e questionamentos através de suas obras e também de encreter aliviando um pouco o cotidiano daqueles que conseguimos alcançar meu orgulho de ter tido o professor Carlos Leite como meu primeiro diretor e ter convivido com o saudoso maestro Sérgio Maiani dentre muitos outros queridos e grandes artistas que não citarei nomes aqui para não me esquecer de nenhum pois a lista seria enorme atuei como bailarina ensaiadora coreógrafa assistente de direção e também como diretora interina por um curto período a luta sempre foi grande e por valores e princípios que levaram a cia de dança do Palácio das Artes a uma das maiores do país por sua trajetória e produções eclética versátil ousada sempre em diálogo com seu tempo composta por bailarinos de muitas cores retratos de nosso povo que são constantemente instados a responder por aquilo que fazem a questionar seu tempo seu entorno e dar respostas que contribuam para engrandecê-los como pessoas cidadãos e assim consequentemente engrandecer nossa sociedade quando ingressei na cia sua linha de atuação técnica era clássica e também neoclássica me transformei junto da cia ao longo desses anos fazendo parte junto com amigos e colegas e por que não dizer também de um público fiel nessa transformação rumo à contemporaneidade por uma necessidade premente de falar de nossa localidade de nossa gente e das alegrias e dificuldades de sermos nós mesmos autênticos ousados e autorais seguimos evoluindo o trabalho de pesquisar pesquisar processos de imersão e colaboração horizontalizada se tornam decorrências naturais em nosso dia a dia durante essa transformação entendemos a importância e o valor e a relevância do trabalho que fazíamos tornando mais consistente e trazendo profundidade produzindo reflexões perguntas muitas vezes sem respostas mas seguros de um caminho sólido sem volta passando de um bailarino que não só executa seus movimentos mas torna sujeito de sua obra de seu tempo e atento e atento às múltiplas linguagens de um mundo cada vez mais midiático ao longo desses anos criamos espetáculos sensíveis emocionantes ovacionados pelo público e pela crítica memórias afetivas impregnadas na alma e no coração tudo isso não ocorreu no último mês ou no último ano é resultado de décadas de trabalho não de uma mas de muitos outros recentemente assim obteve o título concedido por essa casa de relevante interesse cultural fruto do trabalho de um grupo de bailarinos apoiado pelo deputado Boço a quem agradeço aqui em nome da companhia de dança nosso próximo passo será obter o título de patrimônio cultural de Minas Gerais título esse já concedido a orquestra sinfônica de Minas Gerais e coral lírico de Minas Gerais atualmente nossa companhia está trabalhando imensamente intensamente com o novo projeto sobre o Vale de Jecutinhonha cultura maravilhosa do nosso povo que eu muito admiro reitero que a cia de dança palácio das artes segue firme sólida com respeito para dar sequência sua respeitada trajetória seguiramos em frente lutando e trabalhamos pelo que acreditamos acreditamos e somos uma companhia de trabalho de pesquisas acreditamos nessa sensibilidade nessa proposta queria deixar aqui registrado para Ana Paula Oliveira ao contrário do que ela disse se referindo a mim e ao Fernando que estamos continuando o legado do Cristiano projetos propostos por ele coreografias propostas por ele estamos trabalhos que ele colocou na companhia estamos dando continuidade é por isso que assumimos essa direção hoje para continuar o legado dessa companhia no que acreditamos no nosso fazer obrigado antes de passar a palavra para a Kátia Marília Silveira Carneiro a Ana Paula solicitou a resposta isso gostaria de esclarecer e ratificar que em momento algum se alguém minha fala está gravada eu não disse que vocês não estão dando continuidade eu disse que pelo histórico de acontecimentos nos últimos tempos os bailarinos ali estavam coagidos sim porque vários deles nos procuraram nos agradecendo pelo movimento manifesta e atestando que não poderiam se pronunciar nem nas redes nem via whatsapp com medo de sofrerem retaliações assim como eu disse que o que os bailarinos testemunharam frente a sabatina ocorrida com a Mariângela que está aqui presente Caramate é isso fica ali de exemplo assim ela está ali há quantos anos Mari na companhia é a Soninha 40 Mari a 35 e foi esse tipo de respeito que ela recebeu dos atuais gestores então esse tipo de respeito para não falar falta de respeito dos atuais gestores na frente de vários bailarinos que são novos são pessoas com muito pouca bagagem não só na arte da dança como na arte política porque a gente sabe que ser artista é um ato de resistência é um ato político então é só mesmo para ratificar que em momento nenhum eu disse o que você atestou Soninha assim eu só acho que é relevante sim a gente lembrar que a Beatriz Cugimia uma grande bailarina da companhia ela havia sido exonerada junto do Cristiano e ela foi reconduzida o Cristiano não a Bia segundo dito popular ela é unicarne com a Soninha elas são muito amigas e esposa do Fernando os dois hoje em dia ocupam a direção não sei se houve cooptação ou não mas não tem como não suspeitar não tem como assim e eu lamento muito de verdade que companheiros como eles estejam aqui representando uma pessoa como a Cláudia Malta porque vocês são pessoas que eu respeito e tenho e tem a minha admiração como artistas e amigos obrigada gostaria agora de passar a palavra para a Cátia Marília Silveira Carneiro chefe de gabinete da Fundação Clóvis Salgado representando Sérgio Rodrigo Reis que é o presidente da Fundação Cátia por favor obrigada deputada agradeço agradeço a oportunidade de poder vir falar em nome da gestão da Fundação Clóvis Salgado eu que sou servidora pública efetiva do Estado de Minas Gerais há 40 anos há 30 anos exercendo cargos comissionados conhecendo o Estado de Minas Gerais nos seus desafios na sua complexidade que a administração pública nos desafia permanentemente venho falar aqui não só sobre o espetáculo manifesta que efetivamente é um espetáculo de sucesso da Companhia de Dança mas de todos os corpos artísticos pelos quais nós temos a responsabilidade de ter a gestão nós temos a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais nós temos o Coral Lírico de Minas Gerais nós temos a Companhia de Dança Palácio das Artes nós temos uma escola de formação com mais de mil alunos em formação em várias áreas de artísticas e isso para nós é muito caro eu enquanto servidora pública efetiva do Estado nesse período todo me empenho diariamente em superar qualquer tipo de adversidade para levar a nossa política pública a toda a sociedade de Minas Gerais a gente hoje fala aqui pela TV Assembleia para todo o Estado de Minas Gerais a Fundação Clóvis Salgado enfrenta desafios e por vezes desafios muito satisfatórios como é levar nossos espetáculos para o interior do Estado não ficarmos concentrados apenas na capital e na região centro-sul de Belo Horizonte então nossa programação é uma programação diversa nós temos uma programação uma previsão de programação nova esse ano para levar as nossas atividades para a periferia de Belo Horizonte da mesma forma trazer os artistas para dentro do Palácio das Artes porque o Palácio das Artes ele é estruturalmente monumental e muitas vezes assusta e cria uma perspectiva de dificuldade de acessar esse lugar e nós não essa não é nossa perspectiva nós queremos que todos os artistas de todas as frentes possam ocupar esse esse grande palco e levar também da mesma forma nossos artistas para todo o estado de Minas Gerais e para isso é claro que é necessário recursos humanos e financeiros e dessa forma foi que a Fundação Clóvis Salgado como todos os demais artistas enfrentaram dificuldades no decorrer da pandemia nós estamos aí retomando nossas atividades artísticas e culturais depois desse período pandêmico que foi sofrido para todos e para os nossos artistas tanto internos como todos os artistas do estado foi de muita dificuldade e vínhamos enfrentando dificuldades financeiras mesmo porque o cobertor é muito curto o orçamento de todo o estado passa pela Assembleia Legislativa e ele é aprovado com limitações de recursos a gente não tem forma legal de fazer investimentos de forma ilimitada então em razão das dificuldades quando eu e o presidente Sérgio o Palazzo das Arts é tão afetivo que já é a terceira vez que eu retorno dentro da administração pública ao Palazzo das Arts e retornei com o presidente Sérgio em julho do ano passado a Fundação Clóvis Salgado passava por dificuldades financeiras e o Cristiano que era diretor à época sabe disso e nós tínhamos o desafio de fazer continuar as ações dos artistas e dos corpos artísticos então em razão disso a Fundação Clóvis Salgado firmou um convênio com o Ministério Público que viabilizou transferência de recursos orçamentais assim nasce o Manifesta num contrato assinado com o Ministério Público que previa sobre o tema modernismo ações para todas as áreas da Fundação Clóvis Salgado inicialmente para a criação do espetáculo de dança da companhia de dança estava destinado dentro desse plano de trabalho e aí eu vou ser muito técnica porque eu acho que é importante que a sociedade saiba que a gente tem um tecnicismo mesmo dentro da administração pública justamente por esses motivos que você falou da nossa responsabilidade de não praticar improbidade administrativa todo o arcabouço legal que nos leva para esse lugar de seriedade e de comprometimento e de transparência com a população de Minas Gerais então inicialmente foi destinado um montante de recursos para montagem de um espetáculo de 150 mil reais ao discutir isso com o diretor da companhia de dança ele pleiteou um aumento de recursos para esse espetáculo e esse aumento foi concedido justamente para que se pudesse trabalhar com liberdade com robustez para que pudesse ter executado um trabalho de criação de um espetáculo robusto e assim foi feito então foi destinado para esse espetáculo um acréscimo de 50 mil reais perfazendo um total de 200 mil reais assim nasce esse espetáculo e como a Soninha bem disse nesse corpo artístico de produção de 50 anos ele tem uma cartela de espetáculos enormes e é claro que a cada produção a cada criação há novo dispêndio de recursos e nessa forma nesse início de ano quando nós tínhamos a expectativa de poder executar um projeto de lei de plano anual que também pudesse levar a termos ações finalísticas da Fundação Clóvis Salgado nós estamos vivendo um momento de reorganização no governo federal e nessa semana é muito recente que sai então a instrução normativa a respeito da execução dos projetos de lei é nessa semana que a gente tem a publicação de autorização da execução de projetos de lei ou seja é dessa semana nós estamos quase meados de abril os recursos orçamentários do Estado destinados para o contrato de gestão das nossas ações eles se destinam praticamente a pagamento de pessoal e aí sem deixar ninguém de fora eu queria deixar ter registrado aqui que no plano de carreiras da companhia de dança a gente tem um número de vaga de 24 bailarinos existem 24 bailarinos 12 bailarinos do quadro de pelo quadro de pessoal do Estado entre comissionados e efetivos e 12 bailarinos contratados porque que existem 12 bailarinos contratados pelo compromisso da administração de manter completo o quadro de pessoal então a nossa companhia de dança como os demais corpos artísticos da fundação Clóvis Salgado estão com seu quadro de pessoal completo nós temos a ótima perspectiva de iniciar agora então a execução dos nossos projetos de lei de plano de lei de incentivo para levar a termo nossas ações é recente dessa semana né e assim e no movimento muito positivo de retomada desses empregos das pessoas que precisam trabalhar e que nós precisamos das produções artísticas né então a gente tem ótimas perspectivas tem perspectiva e é por isso que o Manifesta está disponível nas plataformas porque é um produto né da companhia de dança é um espetáculo produzido e que faz parte do repertório da companhia totalmente disponível e que nós estamos numa numa gestão muito aberta eu escutei coisas aqui que eu até então não tinha escutado porque hora nenhuma nenhuma dessas pessoas esteve no gabinete da presidência da fundação Clóvis Salgado ou nos procurou para que nós pudéssemos abrir o diálogo poder conversar e nós estamos totalmente disponíveis tem gente aqui que me conhece e sabe que a a porta da minha sala e do presidente pois não gostaria de solicitar a chefe de gabinete que repetisse a senhora está afirmando que em nenhum momento foi procurada por forma nenhuma por e-mail nem absolutamente interpelada para receber ou o presidente ou as pessoas que estão aqui eu quero que a senhora reafirme por favor eu reafirmo não tenho obrigado nenhuma quero pedir a deputada Lohana que confirme junto com os presentes se essa informação é verdadeira baseado aqui também ou em e-mail ou qualquer outro tipo de forma que for apresentada é importante porque nós estamos com uma servidora pública tem fé pública mas nós temos aqui pessoas que estão dizendo o contrário eu acho importante né deputado é super importante obrigada pela sua intervenção porque é isso e a gente tem lá nossas portas tanto do gabinete do presidente quanto da da minha diretoria as portas abertas é a gente tem é inclusive reforçando o que você falou sobre a visita técnica imenso prazer em recebê-los a gente tem mesmo necessidade de reformas do complexo do Palácio das Arras que como eu disse aqui é um complexo né que abriga dentro da sua unidade vários espaços físicos e que nós estamos mesmo em busca de recursos pra que a gente possa efetivamente melhorar essas condições físicas de trabalho e das pessoas que lá estão então eu acho que é isso que eu queria esclarecer com relação a não só a esse espetáculo mas como todas as ações dos corpos artísticos e do complexo do Palácio das Artes com oi ah tá é e fundamental dizer que é nossa nossa atuação se destina a privilegiar todos os artistas sem nenhum direcionamento podendo oportunizar vários espetáculos a criação de inúmeras ações e é e é isso obrigada gente Kátia muito obrigada pela sua contribuição é nós nós vamos checar essas informações eu antes de nós abrimos só temos um inscrito da plateia que é o Marcelo nosso vereador de Lagoa Santa mas antes disso a Marise pediu para fazer uma pontuação então Marise fica à vontade com relação ao recurso do manifesto em alguns momentos nós tivemos acesso às planilhas quando a diretora Cláudia Malta nos propunha cortar cachês dançar sem figurino e tal e em nenhum momento esse acréscimo apareceu pelo contrário o que aconteceu e aí pode ser eu não tive acesso talvez não tivesse que ter mesmo o que apareceu foi justamente o contrário o recurso do Ministério Público destinado à criação do espetáculo sendo destinado a pagar as pessoas que o pianista a professora que estão dentro do custo permanente da companhia então acho que isso era importante também checar se em algum momento o que houve foi um desfalque do valor do montante estabelecido inicialmente que era 140 mil isso foi recomposto após a intervenção do Cristiano diante dessa solicitação que a única forma de se fazer o espetáculo seria com os cortes então isso é o que a gente vivenciou e presenciou que acho que pode ser verificado também não sei se isso foi disponibilizado e a outra coisa que eu não te conhecia já que as coisas começam a melhorar eu acho que talvez a gente possa fazer primeiro a remontagem os ajustes da maneira correta que seja levando a mim e a Quênia são ajustes simples não envolvem nenhuma cifra astronômica então eu acho que se as coisas estão melhorando espero que para a apresentação que acontecerá em junho ou julho a gente possa ser dignamente contratada para que possamos fazer o nosso trabalho e a segunda coisa é que se faça algo que é de praxe e que não envolve nenhum recurso o nosso diálogo com Sônia e Fernando e o Márcio Alves que é o gerente da companhia o que ele nos trouxe é que o contrato para uso para uso dos direitos da obra e para sua circulação que é de praxe que se faça entre os artistas e o corpo e a companhia de dança ou a própria fundação não envolve nenhum recurso e que garante que num determinado período de tempo a companhia tem o direito de apresentar sem nenhum ônus que isso é de praxe não envolve recurso e que dali um tempo por exemplo numa mudança grande de elenco sobretudo num trabalho que é construído pelas pessoas que lá estão que a gente possa ser reconvocada dali a três anos ou dali a quatro anos isso é de praxe não é um pedido extraordinário e extravagante e que conta somente com a boa vontade então da senhora aqui presente a gente pede que se as coisas estão melhorando que isso seja feito sem um impedimento o meu contrato foi tentado ser rompido em nenhum momento a senhora Cláudia Malta ou quem estava assumindo naquela época me procurou me procurou pra dizer olha Maris infelizmente ou a Quênia não poderemos cumprir com algo que vou corrigir não estava em contrato de fato de fato não estava ele estava num acordo verbal e nos uso e costume da companhia que é apresentar o último espetáculo no ano seguinte isso pode não ocorrer os planos podem de fato mudar mas eu entendo que a casa alguém responsável pela companhia é que deveria ter nos procurado dizendo olha tivemos uma mudança não poderemos não tem recurso ao contrário disso fui procurada por uma funcionária da APA que não soube explicar porque que o meu contrato como professora de dança teria que ser rompido há quatro cinco dias antes de começar as aulas para a companhia de dança então tem coisas aí que tecnicamente não se explica se explica eticamente então eu peço a sua atenção que se as coisas estão melhorando que a gente melhore também essa relação com certeza eu acho importante ressaltar que esse acréscimo de valor isso consta gente na prestação de contas do convênio firmado com o Ministério Público e que vai ser auditado pelo Tribunal de Contas do Estado então isso é público está aqui o valor que eu falei e ele não consta só aqui ele está na prestação de contas do convênio e a gente faz de forma muito transparente com relação é isso que você disse da possibilidade de ser contratadas e não havendo essa questão do como você chamou de levar por um tempo sem ônus sem custo é um assunto que eu tenho que levar o nosso jurídico porque nós temos um procurador do Estado que responde pela Advocacia Geral do Estado então é uma coisa que eu peço aqui para para a Sônia e para o Fernando que me tragam isso formal mesmo viu Marisa a gente tem que dentro da administração pública é com esse formalismo mesmo então assim o que está nos fatos é o que é formal então eu peço aqui aos dois que me tragam isso porque a gente vai submeter ao procurador do Estado para ver da legalidade porque aí eu não posso falar disso aqui de pronto tá então é isso pode sim só vou te pedir para ser rapidinho porque a gente vai precisar encerrar já já nós tivemos uma informação pelo Cristiano de que foi solicitada audiência com o Palácio das Artes e não foi respondido ele não está aqui mais nesse momento a gente solicitou a cópia do e-mail a gente solicitou a cópia do e-mail e tendo a cópia do e-mail nós enviaremos temos que ser atendido de imediato com certeza com certeza eu gostaria de convidar para a sua fala o Marcelo que é vereador de Lagoa Santa Marcelo fica à vontade o microfone está ali quero muito te ouvir tenho certeza que todos aqui da mesa também assim como o Muniz eu gosto de falar eu gosto de falar sem microfone fala assim como o Muniz eu gosto de falar e eu simbolicamente tirei o paletó porque aqui falo como músico cantor agente produtor cultural e como que ocupou a pasta da diretoria de turismo e cultura de Lagoa Santa de 2017 a 2020 e eu concordo com você Marise aliás eu parabenizo a coragem de todos os presentes na figura da Marise a sua fala inicial parece um quadro que está na casa da minha avó há muito tempo que eu olho com carinho e me reconheço nele porque ele diz respeito a minha história de vida Lohana estou feliz de te ver aqui destemida e titânica como sempre mas eu queria falar que o que nós estamos falando aqui é para nós ligarmos o alerta o efeito Mário Frias na cultura é sistêmico os bolsonaros e sapatênis abandonam a violência direta adotam uma postura velada de uma impessoalidade patética na argumentação que só visa apagar gerar esquecimento apagamento e todas as vezes possível velar a história de vida das pessoas da cultura que tem autenticidade e não querem para si a cultura mas tem propriedade dos movimentos culturais que são orgânicos e autênticos e é isso que eles estão tentando de centímetro em centímetro apagar nós vivemos em Lagoa Santa nesse momento uma nomeação precária também de uma pessoa que não tem nenhuma história de vida com a cultura e que com uma postura de vou fazer política pública impessoal faz exatamente o que vocês estão falando é tipo eu não gosto desse clichê do Juscelino Kubitschek mas é menos 50 anos em 5 e nós que somos da cultura não podemos tolerar esse tipo de coisa nós vivemos a cultura todos os dias nós produzimos a cultura enquanto instrumento de vida orgânica e autêntico enquanto instrumento profissional e perceber que o cultismo efêmero por essência confundido com a repetição da mentira que se torna verdade de uma educação financeira patética que não serve para as pessoas reais esse bolsonarismo de sapatênis ocupa funções técnicas nos municípios em larga escala hoje em dia porque quando o governo federal age de forma patética na cultura e o Zema reproduz isso claramente em uma secult e só mistura turismo e cultura esporte piorou tá gente só mistura turismo e cultura na mesma pasta quem não entende nada de cultura e de política cultural e isso eu posso atestar com muita tranquilidade até com tranquilidade porque os organogramas não fazem sentido e eu ocupei um organograma da diretoria de turismo e cultura de Lagoa Santa e é meio que gerir yin e yang ao mesmo tempo e isso não funciona então parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui eu queria ligar o alerta que se isso acontece na União se isso acontece no Estado e nada acontece gera-se a sensação de legitimação da ocupação precária oportunista e parasitária por essência de posições fundamentais de municípios que estão a anos luz da política cultural de Belo Horizonte e da Secretaria de Cultura de Minas Gerais municípios que tem que fazer edital de cultura popular na base de emenda impositiva de vereador e mesmo assim de forma parasitária oportunista e desrespeitosa se apropria de forma não sei nem dizer gente e aquilo Lohana mente tanto que nem sente mentem todos eles de sapatênis e fazendo coach de educação financeira no final de semana é isso excelente Marcelo muito obrigada pela sua fala me representa 100% e agora a presidência indaga os convidados especialmente ao deputado Bosco que só falou no início da nossa conversa da nossa audiência pública se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais presidente Tadalohane cumprimentar primeiramente pela condição dos trabalhos o deputado Neleco e cumprimentar também todos os convidados que deram aqui as suas contribuições expuseram aqui as suas visões com relação a esse momento que nós estamos discutindo aqui que a questão deste espetáculo que ocorreu e que foi sucesso pleno e isso ninguém tem que contradizer mas eu que conduzi essa comissão aqui por vários anos eu sempre acreditei na construção de uma cultura como política de Estado não com a política de governo porque os governos são passageiros e a nossa cultura não nossa cultura prevalece cultura das raízes cultura contemporânea enfim então sempre a gente fez essa defesa aqui de forma veemente essas questões da valorização da cultura de Minas Gerais tanto é que hoje nós temos aí um plano estadual de cultura que é considerado um dos melhores planos de Estado entre toda a federação enfim avançamos muito nesses anos e eu sou como também eu sou muito diálogo eu acredito muito na oportunidade de esclarecimentos e o que ficou marcado aqui na fala de todos os convidados não é é é a questão do esclarecimento não é porque muitas das vezes foi citado aqui a questão as pessoas nós podemos cometer erros né mas é importante que nós possamos esclarecer ou até mesmo reconhecê-los né então eu acredito que o desdobramento aqui dessa audiência né que através dos requerimentos que serão propostos aqui vai dar essa oportunidade para as pessoas que aqui foram citadas possam fazer os seus devidos esclarecimentos né então eu acredito que foi extremamente positiva que essa audiência participação efetiva todo mundo falando todos os convidados falaram com muita propriedade né não podemos aqui fazer qualquer julgamento de forma precipitada né não porque nós não estamos dizendo que tudo foi dito aqui seja verdade né mas é preciso que realmente nós possamos ouvir o outro lado também para a gente fazer o juízo né e aí aí sim avançar e tomar as providências que forem necessárias e cabíveis né então sou favorável aos pedidos de esclarecimentos né sou favorável à questão da visita técnica eu já tive com esta comissão em outras oportunidades né no fazendo essa visita na fundação cultural é aqui em outros momentos né para exatamente verificar não só a estrutura física daquele local que é extremamente importante que é um patrimônio cultural um patrimônio nosso de Minas Gerais né também as outras atividades que são desenvolvidas ali né nós temos ali a nossa orquestra sinfônica temos ali o nosso coral lírico que é uma referência né que é considerado como patrimônio cultural assim da mesma forma a a orquestra e tivemos a oportunidade de dar a entrada aqui também na casa de um projeto que é o projeto 1497 que deverá ser votado agora ainda nesse primeiro semestre que reconhece como de relevante interesse cultural a companhia de dança né do Palácio das Artes porque a gente conhece o valor a expressão a importância da companhia de dança nós não podemos né declarar aqui através de lei estadual né agora como patrimônio cultural do Estado né porque cabe aí o IEF fazer aí o estudo e tudo mais pra ter essa consideração como patrimônio cultural mas nós como deputado nós temos essa prerrogativa de considerar como relevância de relevante interesse cultural por Minas Gerais e a companhia de dança tem essa relevância de expressão cultural do Estado então esse projeto tá já como se diz na pica já já tá pronto pra ir pra plenário pra ser votado em breve se Deus quiser nós teremos aí esse projeto já aprovado mas por fim Lohane eu me coloco à disposição né eu acredito que também não devemos fazer qualquer julgamento ao governo Zema até mesmo ao secretário com relação à censura porque talvez o que se vê que aconteceu aqui neste episódio é muito diferente do que às vezes tá acontecendo em outras partes do Estado né o que a gente tá vendo realmente né é uma uma secretaria que tá procurando acertar uma secretaria que tá procurando valorizar a cultura uma uma secretaria que tá procurando é descentralizar a cultura né tanto é que teve um projeto que veio a essa casa voltou ao governo pra que ele possa ser aprimorado e retornado a essa casa né porque nós precisamos de ter essa descentralização da cultura né nós precisamos de fazer com que a cultura né e o apoio à cultura o financiamento à cultura possa chegar em todos os cantos de Minas Gerais né não só na região metropolitana mas em todas as regiões de Minas Gerais porque a nossa cultura existe em todos os cantos de Minas Gerais então eu acho que é dessa forma que nós vamos avançar né é dessa forma que nós vamos realmente fortalecer a cultura de Minas Gerais então todos aqui tem o nosso apoio como tem o nosso apoio também todos os colaboradores da fundação Clóvis Salgado com relação ao plano de cargos salários que nós entendemos que deva acontecer logo porque nós temos uma fundação né com funcionários abnegados mas com seus salários também muito defasados muito defasados né então nós precisamos de rever essa situação então estou aí à disposição viu presidente e naquilo que a gente puder avançar naquilo que a gente puder realmente contribuir nós estaremos aqui prontos para contribuir mas vamos entender que aquilo que talvez faça conosco ou que a gente entenda que faça conosco nós não devemos fazer né com os outros né eu acho que nós temos que ter muito respeito muita cautela nessa hora né para que realmente nós possamos reparar os erros que porventura ocorreram né e para que a gente possa acertar para o futuro muito obrigado obrigada deputado Bosco o deputado Leleco solicitou a palavra para suas considerações finais que nós que nós podemos apurar de fato e eu falo isso com a liberdade da minha consciência é que na tal reforma administrativa enviada para a Assembleia Legislativa pelo Zema provavelmente o esvaziamento dos recursos e da cultura em Minas Gerais servirão para a criação da Secretaria de Comunicação para os apaniguados que virão ocupá-la depois das derrotas eleitorais e olha que tem derrota eleitoral importante hoje para ser considerada que o Zema caiu de primeiro para terceiro lugar na visibilidade das redes sociais por conta das denúncias que nós trouxemos do desmonte do Estado de Minas Gerais de toda a riqueza dos trabalhadores colocadas sem dúvida sem dúvida alguma nas mãos do estrategista dono do Estado de Minas Salim Matar eu diria que Zema é de matar e é claro que a sensibilidade olha eu fui servidor da cultura do Estado eu servi na FAOP eu sou músico se eu não tiver condições críticas de vir aqui para qualificar o meu debate numa comissão de cultura na Assembleia Legislativa e não tiver a capacidade de raciocínio de que o desmonte é um projeto político em curso não há aqui uma conversa entre comadres em que pese eu não estou sendo sexista de pessoas que tem o mínimo de formação de capacidade de incidência na agenda do Estado e de capacidade crítica de dizer que o senhor Leone da secretária de Estado está amando não é nem do Zema porque Zema nós já verificamos não conhece Adélia Prado é de buscar naquilo que eles acham que é lugar de vagabundo porque é assim que eles tratam a cultura e os servidores da cultura de buscar aquilo que eles não compreendem que é a nossa maior riqueza a riqueza da nossa sociedade que é a resposta para a mudança da matriz econômica daqueles que estão de joelhos para as mineradoras daqueles que estão de joelhos para a especulação imobiliária olha esta audiência pública mostrou que não há possibilidade nenhuma de alguém dizer aqui que os quadros da fundação estão com todos os bailarinos que os quadros da nossa rádio em confidência estão completos o que justifica as cinco demissões na véspera do carnaval ou até mesmo eu que posso aqui na minha ignorância estar errado e aí deputado Bosco eu quero quero dar a minha mão ao palmatório mas eu acho que o dinheiro da cultura está sendo assolapado roubado para que a secretaria de cultura agora proposta nessa reforma administrativa dê cabo de fazer o aparelhamento final deste que deseja ser um projeto de governo para o Brasil é isso que nós temos que denunciar porque está por trás do esvaziamento dos recursos o financiamento público da campanha de Zema que quer ir para o lugar de Bolsonaro é uma cópia de xerox mal feita e a cultura talvez uma das mais sensíveis políticas públicas do Estado para a humanidade que nós carregamos na nossa essência é que está tendo coragem de denunciar parabéns aos servidores corajosas e corajosos que tem aqui a condição de sair daqui sem o rabo pegando fogo e sem a consciência daqueles que não podem nem colocá-la com a cabeça no travesseiro eu acho que nós vamos levar a cabo com os requerimentos junto com a deputada Lohana junto com o deputado Bosco para que a gente não faça uma visita aí não visitar eu quero visitar lugares bonitos porque o que nós estamos assistindo é uma rádio fantasma é uma secretaria esvaziada é um lugar que não tem funcionário e não há política pública sem servidor como é que uma política pública pode ser operada ou chegar na ponta sem o servidor como é que uma dança é feita sem o bailarino como é que um violão é tocado sem as mãos daquele que interpreta e que domina o traço o traste a corda para poder consertar com S e com C nós precisamos não de um plano perfeito de cultura para consertar com S nós precisamos de políticos que tem o mínimo o mínimo de respeito com esta política pública e com a secretaria e para consertar com C de colocar o nosso couro afinado não para as filarmônicas que levam rios de dinheiro mas para os trabalhadores que gemem porque não tem recursos nem para o seu deslocamento e que fazem da cultura do estado de Minas Gerais este sim um sustentáculo da nossa possibilidade de acabar com essa feiura de um estado de joelhos para as mineradoras e para o Salim matar esta é a minha consideração final e desejo que a minha participação nessa comissão seja pelo menos com a mesma convicção da verdade do que aqueles e aquelas que puderam nos trazer por aqui com o voto então muito obrigado deputada Lohana deputado Busco em nome do Bunish agradecer a todos e todas que puderam fazer essa reflexão e nos colocar aqui também um pouco mais com um pouco mais de informações do que tínhamos quero aprender mais e vou pedir a cada um e cada uma que possam não só com as informações que tiveram aqui trazer também um grupo de trabalho para a gente acompanhar os desdobramentos desta audiência pública desculpa falei muito falei muito mas eu canto melhor ainda obrigada deputado Leleco pessoal depois de ouvir todos que nós ouvimos hoje entender um pouco mais sobre as denúncias e as sequências de tudo o que aconteceu após a tentativa de censura do governo que eu entendo essa é a minha opinião pessoal que houve uma tentativa de censura eu acho que a gente precisa perceber que tem no mínimo três pontos nessa história o primeiro ponto é que não cabe a um deputado ou a uma deputada quando escuta algo de errado que supostamente aconteceu virar para o cidadão para o servidor para o trabalhador da cultura para o artista e falar assim não mas isso não faz sentido essa não é a nossa função a nossa função é necessariamente ouvir e tentar encaminhar alguma coisa para descobrir se aquilo procede ou não mas não cabe ao deputado ou a deputada pegar e falar assim não não existe censura prévia vai ser reapresentado não tem nada disso o secretário estava na primeira fila não cabe a nós fazer nada disso também não dá para a gente para a gente ver tudo isso e perceber que não há no mínimo um problema de comunicação na secretaria de cultura no mínimo e nós falamos de problema de comunicação se nós quisermos ser muito bem intencionados e muito gentis na análise que a gente pode esticar um pouco mais a corda e chamar de má fé mas a gente pode chamar de problema de comunicação se nós quisermos ter um olhar mais gentil para a secretaria o mínimo que a gente pode entender considerando que há um problema de comunicação é por exemplo o que está na fala da Marise quando ela fala bom se tem uma questão orçamentária se tem algo as coisas podem mudar e está tudo bem mas essa comunicação tem que ser feita essa comunicação tem que ser clara a gente não pode descobrir pela imprensa que alguma coisa mudou por exemplo então a gente entende que no mínimo todo esse episódio tem uma função pedagógica para a secretaria de cultura uma função de fazer com que as pessoas entendam e percebam que há de fato um problema de comunicação ali dentro para falar muito pouco por último a gente precisa falar e de novo eu vou voltar na fala da Kenya que eu achei muito pertinente que não se trata de pontos soltos de acontecimentos isolados quando lidos de forma conjunta não dá para a gente voltar na interpretação do ponto que eu trouxe anteriormente de que há algo mais profundo de que há algo que cheira má fé não dá para a gente ouvir sobre corte de 30% de cachê não dá para a gente ouvir sobre contratação depender de apagar poxa em rede social não dá para a gente ouvir esse tipo de coisa de forma isolada e se negar a costurá-las todos nós somos dotados de raciocínio não dá para a gente ouvir tudo isso e não costurar na nossa cabeça que o que acontece é uma tentativa de aparelhamento por parte do secretário de cultura por parte do Leônidas e que tem seus braços como um povo chegando até onde ele precisa para poder aparelhar e aí eu quero dizer com muito respeito muito respeito mesmo Bosco sobre a sua fala eu sou a primeira a achar que todo mundo tem que ser ouvido eu sou a primeira a achar que todo mundo tem direito de esclarecimento esse direito foi dado ao secretário ele foi convidado para estar aqui hoje ele escolheu não estar ele escolheu não estar aqui ele escolheu não estar aqui eu acho que a gente tem obrigação de ouvir todo mundo mas quando a pessoa abre mão de ser ouvida ela escolhe que as pessoas vão formar opinião baseada apenas no que elas sabem e todos nós estamos aqui formando a nossa opinião baseada apenas no que nós sabemos essa foi uma audiência que gerou muito documento uma audiência que gerou muitos requerimentos e é preciso que todos saibam que os requerimentos são de resposta obrigatória por parte da secretaria de cultura então são informações que nós necessariamente em alguns dias teremos em nossas mãos eu já gostaria de avisar a todos que a questão da contratação baseada em exclusão de postes de rede social foi com o Tuca vai ser noticiada pelo meu gabinete ao Ministério Público o meu jurídico está nesse momento fazendo a denúncia porque porque nós entendemos que isso merece no mínimo uma apuração no mínimo uma apuração acho que a gente não pode condicionar uma contratação dessa forma a uma possível exclusão de postos em redes sociais porque isso seria aparelhar o Estado de uma forma que entra até dentro da casa da pessoa e até dentro do que ela tem direito de pensar ou não aí já é um pouco demais na minha opinião afinal de contas o governo Zema abraça em seus quadros pessoas que abertamente abraçam o fascismo abraçam ideias contraditórias de golpe apoiou um presidente que fez tudo isso então ele não deveria se importar com quem tem uma opinião política já que ele tem pessoas de opiniões políticas tão extremas e criminosas dentro do seu quadro de funcionários por último eu também quero fazer aqui uma salve uma homenagem os meus parabéns aos servidores da cultura que foram corajosos e que se manifestaram a cultura que essa semana foi noticiada que gerou 3,11% do PIB nacional superando o PIB da indústria automobilística essa cultura e essa geração de emprego e de renda que não depende de lope da montanha essa cultura e essa geração de emprego e renda que não depende do Estado bonzinho benéfico só para os amigos do rei da isenção de imposto igual o Zema que agora na lei Salim Matar que o Leleco lembrou aqui então gente a galera da cultura está de parabéns os servidores da cultura os produtores independentes todos vocês estão de parabéns eu acho que essa audiência mesmo com a ausência daquele que escolheu não estar aqui para dar respostas ela foi excelente porque a gente vai ter muita resposta boa a partir de hoje mas muita resposta boa e esse povo vai ter que se virar para justificar as coisas que foram levantadas aqui hoje se for tudo verdade o lado deles eles não terão dificuldades mas se tiverem que de fato justificar o injustificável aí eles terão eu quero dizer a Kátia e a Sônia o meu muito obrigada por terem vindo também agradecer o Roberto agradecer a Quênia agradecer o Lorival Muniz agradecer a Janine agradecer o Cristiano agradecer a Marisa Ana Paula Oliveira agradecer o vereador Marcelo agradecer o deputado Bosco deputado Leleco Pimentel a nossa competente equipe legislativa que nos ajudou nessa papelada que a gente ia falando que queria e em dois minutos estava aqui na nossa mão muito obrigada a todos fica curiosidade que hoje foi a primeira reunião de comissão que eu presidi então qualquer erro peço desculpas e cumprida a nossa finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata eu vou suspender a reunião porque a gente vai votar os requerimentos daqui a pouquinho tá bom muito obrigada gente tchau sobre a mesa estão os seguintes requerimentos requerimentos de comissão número 785 de 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de cultura os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o escopo de atuação do BNDES para o fomento à economia criativa e as políticas culturais sim em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram então está aprovado o requerimento requerimento de comissão número 838 de 2023 de autoria da deputada Macaé Evaristo a deputada que subscreve requer a vossa excelência que nos termos do regimento interno seja encaminhada à superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais e FAM em Belo Horizonte pedido de providências para avaliar em caráter de urgência a situação das casinhas da praça da estação que o projeto Negricidade e o Muquifo estão pleiteando ocupação desde dezembro de 2021 em votação o requerimento e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram então está aprovado o requerimento requerimento de comissão número 851 de 2023 o deputado que subscreve deputado doutor Jean Freire requer a vossa excelência que nos termos do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a importância da festa do divino do município de Minas Novas para a cultura popular do estado de Minas Gerais em votação o requerimento e os deputados que o aprovam por favor permaneçam como se encontram está aprovado requerimento de comissão número 867 de 2023 o deputado que subscreve deputado professor Cleiton requer a vossa excelência que nos termos do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de cultura e turismo pedido de providências para que tenha início o trabalho do comitê de esporte cultura e lazer com maior brevidade possível em especial com a publicação de cronograma de reuniões e temas a serem debatidos requerendo por fineza que o contrato entre o estado de Minas e a empresa Minas Arena que administra o Mineirão seja um dos temas a ser debatido em votação o requerimento os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram então está aprovado o requerimento requerimento de comissão número 944 de 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de cultura o deputado que subscreve requer a vossa excelência que nos termos do regimento interno seja realizada a audiência pública conjunta da comissão de esporte lazer e juventude e a comissão de turismo e gastronomia para debater sobre a viabilidade de vinculação da secretaria de esportes a secretaria de estado de cultura e turismo na atual reforma administrativa e o autor do requerimento é o deputado coronel Henrique em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram deputada pela ordem claro concedido eu creio que seja importante a efeito da audiência pública que foi encerrada a pouco que os impactos do orçamento que vem junto com a proposta do coronel Henrique do esporte para o financiamento das políticas públicas sejam de fato apresentadas e que consoante as políticas que o estado de Minas Gerais tem negado em relação aos recursos ao turismo e a cultura que possa ser avaliados mediante esse requerimento agora cumpre lembrar que o governador Zema deseja aprovar nesta casa a reforma administrativa até na próxima terça o que pode tornar o presente requerimento inócuo é importante que esta comissão de cultura convoque para antes deste debate este estudo de impacto que o requerimento aponta para inclusive manifestar-se diante do propósito deste requerimento então é importante que após essa reunião se aponte uma data sob risco desse requerimento ser inócuo mediante a reforma administrativa comissão e a Deputado Aleco, sua solicitação é muito válida. Como o agendamento das audiências públicas vai ser acordado posteriormente, nós vamos discutir enquanto comissão, junto com a Comissão de Esportes, e tentar agendar para que seja antes da votação. O senhor está de acordo? Sim. Ótimo, então tá bom. Eu passo a palavra agora para o deputado Aleco Pimentel para apreciação de requerimento de minha autoria e do deputado Bosco. Por favor. Com a palavra, deputada Lohana, para apresentação dos requerimentos. Requerimento em comissão número 1125 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura. A deputada e o deputado que subscrevem requerem que nos termos do regimento interno seja realizada a visita à Fundação Clóvis Salgado no município de Belo Horizonte para avaliar a infraestrutura e o funcionamento dos equipamentos culturais sobre responsabilidade da referida fundação, sobretudo as instalações do Palácio das Artes. Os autores somos eu e o deputado Bosco. Em votação, requerimento. Os deputados que assim o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Eu devolvo a... Transfiro a presidência ao deputado Bosco. Bosco. Passamos a apreciação dos seguintes requerimentos. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A do regimento interno que seja encaminhada à Secretaria de Estado pelo planejamento de gestão CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de providência para que amplie o número de servidores na Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, tendo em vista o reduzido número de servidores incumbidos da gestão e do apoio aos atores do setor cultural em relação à Lei Complementar Federal 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Sala das Comissões, 5 de abril de 2023, deputado professor Clayton, deputada Macaé Evaristo, deputada Lauhani, vice-presidente da Comissão de Cultura e deputada André Jesus. Em votação ou requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem também na vossa excelência nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Ministério da Cultura e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, SECULT, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a distribuição dos recursos e a implementação da Lei Paulo Gustavo no Estado em 2023 para o conhecimento. Assinam também esse requerimento, deputado professor Clayton, deputada Lohani, deputada Andréa, Andréa Jesus e deputada Macaé. Em votação ou requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento dos mesmos deputados e deputadas com o seguinte teor, que seja encaminhado à empresa mineira de comunicação em Belo Horizonte pedido de providência para que transmita na grade de programação da rede Minas as obras audiovisuais produzidas em Minas Gerais com recurso da Lei Complementar, Lei Federal, 195 de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo. Deputado professor Clayton, deputada Lohani, vice-presidente dessa comissão, deputada Macaé Varisto e deputada Andréa de Jesus. Em votação ou requerimentos, senhores deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também da mesma autoria, o requerimento com o seguinte teor, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secúdio, pedido de providência para que, regulamente, a política estadual de cultura viva e que trata o CAP, 4º da Lei Estadual 22.944, de 15 de janeiro de 2018. Deputadas Andréa de Jesus, deputada Macaé Varisto, deputada Lohani, deputado professor Clayton. Em votação ou requerimento, senhores deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os programas e ações previstos em curso no âmbito do Estado para a execução da Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022, denominado como Lei Paulo Gustavo, e a Lei Federal 14.399, também de 8 de julho de 2022, conhecida como Lei Aldir Blanc. Deputada Lohani, vice-presidente da Comissão de Cultura, e o deputado Lelec Pimentel, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação ao requerimento, senhores deputados e deputados, que a própria amarela como se encontra, aprovada. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedindo informações acerca da situação financeira orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura, quanto aos programas, ações, incluindo o custeio da política pública de cultura realizados pela administração direta e pelas instituições vinculadas e no que diz respeito à empresa mineira de comunicação. Querem também a remessa das análises de viabilidade econômica e de sustentabilidade financeira feita pelos órgãos competentes. Deputada Lohani, vice-presidente desta comissão, e deputado Lelec Pimentel, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais. e regionalização. Um cisco, entrou um cisco mesmo. Não é um cisco que entrou no olho mesmo. Excelentivo, senhor presidente da Comissão de Cultura. A deputada e o deputado que subscreve requerem, na vossa excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo, pedir informações acerca da motivação dos atos de exoneração de servidores da Rádio Inconfidência da Fundação Clove Salgado e, em particular, da direção da Companhia de Dança Palácio das Ars. Sala das Comissões, em 12 de abril de 2023, deputada Lohani, do PV, vice-presidente dessa comissão, e deputado Lelec Pimentel, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Antes, porém, de pôr em votação, permita, Lohani, a nossa presidente dessa sessão, esse requerimento tem tudo a ver com aquela fala que eu fiz nas considerações finais. Quando nós falamos aqui que nós deveríamos ouvir as pessoas que aqui estiveram e mesmo aquelas que foram convidadas e não estiveram, que elas também deveriam serem ouvidas antes da gente fazer qualquer juízo, está aqui exatamente nesse requerimento agora que vocês apresentam. Porque nós temos aqui um rito na casa de que uma audiência pública a exemplo da que foi realizada aqui hoje, não nos cabe determinar a vinda de determinado secretário ou não. Primeiramente, é feito o convite. Então, ou seja, nós tivemos aqui hoje um primeiro ato com esta primeira audiência pública onde nós convidamos as pessoas para que aqui estivessem. Então, aqueles que porventura por um motivo ou outro, justificado ou não, terão agora sim a oportunidade de responder através de requerimentos. Então, Lohane, quando eu fiz aquela aquela colocação foi exatamente esta, porque a gente sabia já que haveria um segundo momento e que é esse momento agora do requerimento. Aí agora sim, se não houver resposta do requerimento, aí sim cabe a essa comissão de promover aqui um debate ou uma reunião com o convidado e assim convocar o secretário àqueles que foram convidados e que aqui não estiveram. Então, quando eu fiz essa colocação foi exatamente porque eu sabia que nós iríamos chegar a esse momento de fazer esse pedido de esclarecimento, porque aqui esse requerimento nada mais é do que um pedido de esclarecimento. Então, é o rito da casa, então, quando nós fizemos aqui essa colocação foi exatamente por entender que nós teríamos esse segundo momento para pedir esse esclarecimento. Em votação requerimento, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Quero devolver a palavra a nossa presidente Lohana e, antes de tudo, cumprimentá-la pela condição do trabalho que já chegou dando aula aqui, já na primeira condição, né, Lérgio? Parabéns, conte sempre conosco aí, presidente. Obrigada, deputado Bosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos. obrigada, obrigada, Vamos lá.